Oi pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e o tema do vídeo de hoje vai ser como as pessoas estão me enxergando no momento. Como sempre nós temos essas três opções, a número 1 é a letra A laranja, a número 2 a letra B vermelha e a número 3 a C verde. Eu gostaria que vocês se concentrassem e escolhessem a favorita de vocês, a que mais chama atenção e pensassem de novo no tema que eu disse que a gente ia ver hoje, que é como as pessoas estão me enxergando no momento. É isso. Você que leva mais tempo, precisa de mais tempo para escolher os montinhos, eu sugiro que você dê pausa. Leva o tempo que você precisar, tá? Não precisa ter pressa, é só você pausar o vídeo. Eu não tô com a mão em nenhum, né? Agora eu estou, peraí. Eu não tô com a mão... Eu vou tirar a mão, na verdade, pra vocês poderem escolher com mais calma. E é isso, gente. Escolhe o que mais chama a atenção. De novo, número 1, letra A laranja, 2, B vermelha, 3, C verde. Como as pessoas me enxergam no momento? É isso. Vamos lá? 1, 2, 3 e... A minha introdução hoje ficou grande, mas era só porque eu queria que vocês se concentrassem mesmo e escolhessem o que mais chama a atenção de vocês. Oi, pessoal que escolheu o montinho número 1, que é a letra A laranja. Tudo bom com vocês? Vamos pra tiragem? Vamos ver como as pessoas estão te enxergando, estão te vendo no momento? Como as pessoas estão vendo o pessoal do montinho número 1, que é o A laranja, no momento? Isso aqui não é pra todo mundo, tá? Mas cuidado com uma pessoa que anda com você e repara em tudo o que você tem. Essa pessoa, ela meio que repara no que você tem, porque, sei lá, porque quer ter também... Eu não tô explicando direito. Sabe o que eu tô vendo? Uma pessoa que tudo o que você compra, a pessoa repara. Repara. Esquisito. É uma energia esquisita, mas... Só toma cuidado, tá? Sabe aquela pessoa que tudo o que você compra de diferente, a pessoa anota e fala? E sabe? Ai, olha isso aqui diferente que fulano comprou. Ó, tá vendo? Se você tem um amigo ou uma amiga assim, é... Só fica de olho, tá? Só isso. Vamos lá. Montinho número 1, que é a letra A laranja. Como as pessoas estão te enxergando no momento? Ó. Montinho número 1, que é a letra A laranja. Como as pessoas estão te enxergando, pessoal, do número 1 no momento? Olha como é que eu tô ficando maluca. Tá, entendi. Tá, entendi. Bom. Vocês podem estar numa fase em que as pessoas estão dando muita beleza e muito valor em vocês, tá? Aqui também tem gente que tá sendo visto como pessoas que estão dando, se abrindo na verdade, estão dando chance pra vida amorosa. Tem gente aqui que é um pouco fechada, tá? Um pouco fechada, um pouco fechada. Vive muito dentro da própria mente. As pessoas estão te vendo no momento como alguém que tá pelo menos tentando. Eu vou dar um exemplo. Você pode ser visto como uma pessoa muito séria. Uma pessoa que não gosta de papinho furado, sabe? Não só no amor, mas em todas as áreas da vida. Daí as pessoas estão no momento enxergando que você tá se permitindo. Se permitindo fazer coisas diferentes. Se permitindo se divertir. É isso. Pra vocês que começaram a namorar, não é pra todos, né? Mas pra vocês que começaram a ter um relacionamento com alguém ou estão publicamente saindo com alguém ou vocês estão abrindo mais sobre a vida amorosa de vocês. Pras pessoas que conhecem vocês e que amam vocês, as pessoas estão vendo uma nova face sua. É como se as pessoas estivessem vendo que você tá se permitindo viver. Se permitindo viver um amor, se permitindo se divertir, ter experiências novas. E as pessoas estão felizes por você. Aqui também tem algo com... Como é que eu digo isso? Voltar a ter fé no amor. É como se as pessoas estivessem enxergando que você tá voltando a ter fé não só no amor, mas nas pessoas. Interessante. Aqui as pessoas podem estar enxergando no momento que você tá muito empenhado ou muito empenhada por algum objetivo que você tem. Olha só. Vou dar um exemplo. Você quer muito passar no concurso. As pessoas te veem como alguém muito empenhado. Só que esse empenho, há um tempo atrás, poderia estar te travando ou você poderia estar se privando de fazer algumas coisas por estar se empenhando em alguma área específica. Eu acredito que tem a ver com a área acadêmica e a área financeira, né? Com trabalho e com estudo. Aqui tem algo muito forte com se permitir não saber de tudo. Entende o que eu tô falando? Se permitir não ter todas as respostas. Se permitir não ter o controle de tudo e nem ter todas as respostas. As pessoas estão vendo você no momento como alguém muito focado e muito calculado. Quando eu falo calculado, não é tipo, ah, o cão é articulado, viu, galera? Não é isso. É calculado de uma pessoa que tem metas, uma pessoa que tem foco. As pessoas te veem assim, como alguém que tem planejamento, tá? Talvez as pessoas viam você como alguém muito certinho, muito certinha, né? Alguém com planejamento até demais. Só que agora é como se você estivesse conseguindo conciliar esse planejamento com diversão. Vocês estão despertando muitos sentimentos nos corações das pessoas, tá? Pode ter alguém novo que entrou na vida de vocês e que tá encantado ou encantada pela forma que vocês têm de lidar com a vida. Aqui, a gente pode ter pessoas que são vistas como muito responsáveis. Daí, as pessoas, elas valorizam muito essa responsabilidade que você tem, não só consigo mesmo, mas com as pessoas que você ama. Eu volto a repetir aqui. Pode ter alguém apaixonado por você no momento, por conta da sua personalidade. Tem alguém aqui que te acha muito estiloso e estilosa e muito cheiroso, muito cheirosa. É como se quando você chegasse, a sua energia, ela meio que iluminasse o lugar. Que bonito! Eu tô ouvindo alguém falando, tem que saber chegar com sutileza. Não sei o que isso significa, mas é como se a pessoa estivesse falando das outras usando você como comparação. É tipo, é você que escolheu o montinho número um, sabe ser sutil ou sabe chegar com sutileza, diferente de outras pessoas. Que interessante! Para alguns, vocês podem ter sido vistos como pessoas muito rígidas nos relacionamentos de vocês, amorosos ou não. Daí, as pessoas estão meio que vendo que você tá meio que afrouxando as rédeas. Mas isso não é ruim, isso é bom, porque é como se você estivesse se abrindo mais, se permitindo mais. Bom, a síntese dessas duas linhas aqui é uma pessoa que está se abrindo mais. As pessoas estão te vendo num momento como alguém que é esforçado, dedicado, responsável, leal, fiel, mas que está se permitindo, se abrindo para a vida. Está vendo a vida com mais amor, com mais vontade, com mais força de viver e está se permitindo ter experiências novas. Muitos de vocês podem estar passando por uma transformação. Aqui tem mudança de cidade, de estado, mudança de emprego ou de curso. Aqui tem mudança em aparência física e mudança de comportamento, tá? Pode ter alguma outra mudança aí, mas... O que é que isso significa? Pode ter mudança de relacionamento também. Aí eu não vou saber explicar muito bem o que eu estou vendo, porque... Está meio incerto, para ser sincera, o que eu estou vendo em relação ao relacionamento. Aqui pode ter gente que cortou um relacionamento para ir em busca do amor verdadeiro ou ir em busca de se sentir vivo dentro de uma relação, sabe? Finalizar um contrato ou finalizar um relacionamento ou uma amizade ou um vínculo porque não estava se sentindo satisfeito ou satisfeita. As pessoas estão achando isso muito digno, muito honroso da sua parte, de ser sincero e sincera consigo mesma e ir atrás de algo que faz o seu coração bater forte. As pessoas te enxergam, no momento, como alguém que tem muita fé na vida e muita fé nas outras pessoas. O que pode não condizer com o seu eu ou com a sua eu de meses atrás ou de anos atrás. Você poderia ser visto como uma pessoa pessimista, mas algo aconteceu e aí você meio que está se abrindo. e com essa abertura que você está dando não só para as pessoas, mas para a vida acontecer de fato. É como se você estivesse sendo visto por um outro ângulo, de uma outra forma. Como se estivessem te dando uma segunda chance. As pessoas podem estar vendo você como alguém que está se curando de alguma coisa, né? Ou que tem a capacidade muito grande de curar o coração das outras pessoas. Olha só, vocês são vistos como pessoas que honram os compromissos de vocês, tá? Tem algo com responsabilidade muito grande. Alguém que honra o compromisso que tem. O dever que tem. Se é uma mãe, é uma ótima mãe. Se é um pai, um ótimo pai. Se é um dever como amigo, é um amigo presente, fiel, leal. Se é um relacionamento, idem. Uma pessoa que se empenha em prol de um relacionamento ou se empenha em prol de alguma meta financeira ou de estudo que tenha. Engraçado. As pessoas podem perceber você como uma pessoa tímida. Tem algo como chegar nos lugares e ser mais silencioso ou mais reservado. Mas ainda assim chamar muita atenção. E não é chamar atenção porque veste roupas espalhafatosas. É chamar atenção pelo jeito de tratar as pessoas. Por educação e por... Como é que se diz isso? Energia. Tem algo aqui bem forte com aura e energia. As pessoas podem estar falando bastante da sua vida. Pode estar acontecendo uma revolução em alguma área da sua vida. Você pode estar dando... Fazendo uma mudança muito grande em alguma área e as pessoas estão comentando sobre isso. Pode ser aparência, pode ser relacionamento. Tem alguma coisa que você está ativamente mudando no momento e que as pessoas estão falando. E não é falar mal, não. É só falar... Nossa, você está vendo como fulano está com... Sabe? Um ar mais... Mais juvenil. Um ar mais leve. Sabe? Como a energia de ciclano mudou. Interessante. Como você está sendo visto no momento pelas pessoas ao seu redor? Como você está sendo visto, visto, visto? Renascimento. Criador. Exaustão. Tem algo com confiar mais na vida e no próximo. Vocês podem ter deixado uma situação que não estava te trazendo satisfação emocional ou satisfação em um todo. Pode ter sido um emprego. Não precisa ser um relacionamento. Tem algo que não estava te trazendo satisfação, que estava mais te cansando do que te dando vontade de viver. E você pode ter tomado uma decisão, uma atitude. E as pessoas estão achando louvável a atitude que você tomou. Você achando que a atitude foi precipitada, boa ou ruim. Não interessa. As pessoas têm algo com valorizar pessoas que tomam decisões ao invés de ficar em cima do muro. Não entendi isso muito bem. Enfim, não deve ser para todo mundo. Aqui tem uma sensação de renascimento. As pessoas... Que bonito. Isso aqui é para uma pessoa muito específica. As pessoas estão vendo que você está dando mais uma chance para a vida. Tem algo com... Já ter passado por poucas e boas e ainda assim tentar mais uma vez. De quem que é essa música? Tente outra vez. É Raul Seixas? É Belchior? Eu não sei. Eu acho que é Raul Seixas, gente. Perdão, mas não é o Belchior. Tem alguma coisa com tentar outra vez. Tem algo com superação aqui também muito grande. As pessoas veem você como uma pessoa que transpõe e supera obstáculos. Não é com facilidade. As pessoas sabem que tem um enorme trabalho. Que você faz um enorme trabalho para superar algumas situações. Mas o ponto é que você sai dessas situações com leveza. Sabe o que eu vi? Um gato pulando de um prédio muito alto. Só que você sabe que quando o gato cai, ele cai de uma forma muito... Sabe? Muito leve. Muito... Muito chique, na verdade. Como é que eu vou explicar? Você já viu um gato caindo em pé? Eles não caem todos esquisitos como um saco de batata. Eles caem com as duas patinhas. E é bem macio, sabe? Parece que é a coisa mais fácil do mundo. Mas não é. Porque eles pularam de uma altura muito, sabe? Muito grande. E é isso. As pessoas veem... Mesmo que você esteja, sabe? Dando um salto enorme. É como se você conseguisse lidar com isso de uma forma muito macia. Uma forma muito leve. Conseguisse sair das situações com muita elegância. Criador. Gente, as pessoas veem um poder de liderança muito grande em vocês. Muito grande. É como se as pessoas achassem que você pudesse liderar nações. Que você tivesse muita mão e muito tato para liderar grupos grandes de pessoas. Criador. Tem firmeza aqui também, tá? As pessoas sentem verdade no que você fala. E sentem firmeza em quem você é. É como... Tem algo aqui muito forte com honrar e cumprir com compromissos. Com promessas. Se você falou para alguém que você ia fazer alguma coisa, você honra isso. Você cumpre. E as pessoas confiam em você. Porque você passa essa imagem de alguém que é confiável. De alguém que é responsável. De alguém que arca com o que diz. Entende? Tá. Aqui a gente tem pessoas que podem estar procurando alguém. Na verdade, eu não estou sentindo. Para ser sincera, né? Eu não estou sentindo que vocês estão procurando alguém na vida amorosa. É como se vocês estivessem de braços abertos. De braços abertos para recepcionar amor. Mas não é só o amor romântico. Mas é boas pessoas, com boas intenções. Bons amigos. Bons lugares. Boas situações. E é isso. As pessoas estão vendo vocês mais receptivos. De braços abertos. Aqui pode ser de braços abertos para receber um amor, né? Alguém que pode estar se permitindo conhecer outras pessoas. Para conhecer uma pessoa que vale a pena. E aí tentar. Ou pode ser aceitando a vida amorosa do jeito que ela é. E não se permitindo ficar abalado ou abalada. Por não ter o que queria no momento. Alguém se chama Amanda. Amanda. Nome diferente. Que nome é esse? O nome falou direito. Eu não vou pescar. Tem alguma coisa com... O show tem que continuar. Não entendi o porquê. Mas pode ser que as pessoas, elas enxerguem vocês desse jeito. Alguém que não se abala com facilidade. E se vocês se abalam, vocês não demonstram que estão abaladas. Sabe? É como se as pessoas usassem vocês como... Como fala? Exemplo. Como espelho. Aqui tem alguém que tem bom gosto, tá? As pessoas falam que você tem bom gosto. Ai. As pessoas estão enxergando. O pessoal está enxergando. Vai aqui. Mediador. As pessoas te enxergam no momento como alguém que é muito diplomático. Sabe? Aquela pessoa que consegue mediar, conciliar. Muitas coisas ao mesmo tempo ou pessoas diferentes. Advogado. Eu falei de conciliação, saiu advogado. Criança da natureza. Criança da natureza. Criança órfão. Ah, sim. Bully. Interessante. Olha só. Vamos lá. Tem alguém aqui que pode ser muito conectado à natureza ou a causas que tenham a ver com o meio ambiente, tá? Causas animais ou causas em prol do meio ambiente. E as pessoas acham isso muito bonito, na verdade, muito nobre. Aqui a gente tem uma pessoa que está sendo vista como alguém que inspira outras pessoas a terem compaixão, tá? Tem algo com inspirar as outras pessoas a serem mais humildes. Tem algo com... Ninguém sabe de tudo. Mesmo que você seja mestre em alguma coisa, é como se você... Eu falo mestre, mas pode ser... Vamos supor. Você pode ser mais velho ou mais velha. Pode ter muita experiência numa área, mas você sabe que... Como é que eu vou explicar isso? Você sabe que você não sabe de tudo. Que tem sempre algo para aprender. E que você poderia, sim, aprender com alguém que sabe menos que você, na verdade, né? Tem isso. As pessoas acharem muito nobre essa sua disposição de estar sempre aberta ou aberta para aprender. E independente de com quem seja, sabe? Porque tem gente que chega num certo nível de carreira ou numa certa idade e acha que já sabe de tudo. E aí as pessoas acham que você sabe de tudo por ser justamente o oposto. Você compreende que não sabe de tudo e por isso está sempre aberto a saber mais. E as pessoas acham isso lindo. Aqui tem uma pessoa que se veste muito bem. Eu já falei isso. Vou falar de novo. As pessoas acham que você se veste muito bem. Temos criança da natureza. Amizade com animais. Comunicação com espíritos da natureza. É isso. Alguém que tem facilidade ou alguém que tem muito carinho pela natureza e pelos animais. Que bonito. As pessoas podem ver você como alguém que protege seres indefesos. E seres indefesos não são só animais, né? Podem ser seres mais... Como se diz? Não é só essa a palavra. Não é infantil. Puros de coração. Como fala? Ingênuos. É isso. Alguém que protege a ingenuidade das outras pessoas. E alguém que protege pessoas mais ingênuas também. A gente tem um advogado, né? Vocês podem ser aquelas pessoas que defendem os fracos e oprimidos. Sendo gente ou bichinho ou situações, né? Um grupo de pessoas, por que não? Pessoas que defendem os oprimidos. Ou pessoas que não têm noção de poder ou noção de como se defender. A gente tem a criança órfã. Aqui as pessoas podem ver vocês como pessoas muito independentes. Eu não estou falando que vocês são órfãos. Mas vocês podem ter se tornado homens ou mulheres independentes desde muito cedo. Vocês podem ter tido que se virar sozinhas desde muito cedo. E as pessoas valorizam isso. Não só valorizam, como tiram o chapéu para você, entendeu? Por fazer isso. Aqui tem independência baseada em aprender a deixar ir e a fazer certas coisas sozinhas. Alguém que conquistou o medo de sobreviver. Tem algo com superar o medo de ser só. Olha só. Aqui tem um recado muito específico. Alguém estava num relacionamento que não era satisfatório. Num relacionamento ou num trabalho ou numa parceria que não era satisfatória. E você teve o peito de deixar isso para trás. Você teve o peito de assumir para você que isso não era o suficiente ou que não era bom para você. E ter deixado essa situação. Tipo, estou exausta. Estou exausto. Então eu vou seguir carreira solo ou eu vou procurar fazer o que eu preciso fazer por outros métodos. Ou, sei lá, eu vou me separar e encontrar uma outra pessoa. As pessoas estão vendo muito valor em você por ter peito para fazer isso. Porque muitas pessoas não tomariam a atitude que você tomou em prol de si mesmo ou de si mesma. E por último a gente tem o bullying. Você pode ser uma pessoa... Como você é muito independente, você pode parecer uma pessoa intimidadora. Não estou falando que você faz bullying com as pessoas. Mas é como se as pessoas vissem muito poder em você. Eu falei aqui, liderança muito forte, né? Alguém que tem aquilo da liderança latente dentro de si. As pessoas podem achar que você tem uma personalidade muito forte. Que você é muito inteligente. Muito bem desenvolvido. Desenvolvida. Articulada. E isso deixa as pessoas intimidadas. Tá? Porque tem algo com as pessoas acharem que vocês estão em patamares diferentes. Que você é mais independente ou que você sabe mais. Que sabe que você é mais legal ou que sua personalidade é mais interessante. E aí as pessoas se sentirem... Eu não diria inferiores, mas ameaçadas de alguma forma. Ameaçadas porque você vai dar três tapas na cara da pessoa? Não. Geralmente você se sente ameaçado quando você acha que a outra pessoa é melhor, né? Pode ser isso. Aqui tem algo com a sua inteligência. Vocês podem ter inteligência muito afiada. A comunicação de vocês também pode ser muito boa. Ou a forma como vocês falam, como vocês se expressam, como vocês expressam a personalidade de vocês. Pode ser muito aplaudida, louvada. Aqui tem algo com pessoas falando bem disso, mas não na sua frente. Entende? Nas suas postas. Aham. É como se as pessoas... Quando você não tá olhando... A menina aqui de costas. É como... Caraca, como é que eu vou te publicar? É como se as pessoas te exaltassem ou dissessem o quanto você é incrível, mas não com você olhando. Por quê? Porque você é intimidador ou intimidadora. Além disso de intimidar, a gente tem um presumir que você já sabe que você é incrível, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Tem muito homem que é bonito, muita mulher que é bonita, principalmente mulher, tá? Eu tô falando principalmente mulher porque eu sou mulher. Tem muita mulher que é bonita e que as pessoas não tratam essas pessoas de uma forma humana. Como é que eu vou explicar isso? As pessoas presumem que uma mulher bonita sabe que é bonita. Então, as pessoas evitam ficar falando, nossa, você é muito bonito, nossa, você é muito bonita. Porque na cabeça das pessoas, a pessoa que é muito bonita, ela sabe disso. Ela sabe que ela tem esse poder, ela sabe que ela tem algo a mais, né? Esse tempero. Daí as pessoas evitam ficar lambendo essa pessoa ou evitam ficar falando pra essa pessoa um quanto ela é incrível pra não encher a bola dessa pessoa e as pessoas não se sentirem inferiores, o que é uma besteira, né? Até porque muitas pessoas que são vistas como bonitas ou como interessantes, as pessoas, por não terem a coragem de falar, essas pessoas às vezes nem sabem que são percebidas dessa forma. E tem isso aqui, né? As pessoas presumirem que você sabe do seu poder, do tamanho do seu poder, da sua influência e de como as pessoas te percebem. Daí as pessoas não falam, não na sua cara. Elas podem, né, falar por trás, mas não falar por trás de Nossa, você tá vendo fulana fazendo aquilo? Não, é um falar por trás de Nossa, fulana é pica, né? Fulana é poderosa, né? Tem uma energia muito forte, uma presença muito incrível, né? E não falar na sua cara. Aqui tem um medo, na verdade, das pessoas de levarem um corte seu, porque você poderia ser percebido até um tempo atrás como uma pessoa muito séria. Bom, agora vamos ver com os papeizinhos como as pessoas estão te enxergando no momento, né? Porque os papeizinhos não servem só pro amor, também servem pra gente mesmo. Então vamos lá. Como as pessoas estão enxergando o pessoal do monchinho número 1, da letra A, laranja, no momento. Só mais uma. Tá bem. Tá bem. Então vamos lá. Como o pessoal do montinho número 1 tá sendo visto no momento, né? Como as pessoas estão enxergando o pessoal do montinho número 1 no momento. Tem alguma coisa com... Eu ouvi a palavra careful, cuidadoso, cuidadosa. Enfim. A gente tem cabelo liso. As pessoas podem estar notando algo no seu cabelo. Seu cabelo pode estar mais bonito ou você pode ter feito algo diferente. As pessoas estão reparando, tá? Não tô falando que o seu cabelo é liso, mas saiu cabelo, então pode ter algo no seu cabelo que as pessoas estão achando mais bonito. Temos admirado, admirada por muitos, eu falei. Tá, temos escorpião. Com escorpião aqui eu posso dizer que as pessoas podem te achar muito misterioso ou misteriosa, né? Porque essa é meio que a graça de escorpião. Você nunca sabe o que tá se passando com eles de verdade. Eles são... Eles te encantam, né? Porque você não... Porque eles têm um borobador, cara. Eles têm um mistério, uma coisa diferente. Eu não tô falando que vocês são escorpianos, mas vocês podem ter o lado do mistério, da sedução, do magnetismo de escorpião. As pessoas estão te vendo como uma pessoa que é uma boa ouvinte, um bom ouvinte. Que vocês têm conexão forte. Pode ser que as pessoas achem que vocês têm conexão forte com a espiritualidade ou que quando se conectam com vocês, as pessoas sentem tanta verdade que a conexão é forte. É uma conexão direta. Real, entende? Uma conexão de verdade. Por mensagens. Pode ser que as suas redes sociais possam estar sendo visadas no momento, né? As pessoas podem estar reparando em algo. Pode ser que vocês tenham algum projeto, na verdade, em rede social que possa estar dando certo. Ou nas suas redes mesmo, que as pessoas ficam vendo suas fotos, seus posts e, sabe? Admirando de longe, né? Muitas opções. Eu falei. As pessoas podem achar que vocês são pessoas que têm muita... Eu não falei isso, não. Desculpa. Eu me confundi. As pessoas podem achar que vocês têm muitas opções na vida amorosa Ou que vocês têm muitas opções na vida. Que a vida entrega opções a vocês de mão beijada. Todo mundo acha isso dos outros, né? Nossa, é tão fácil pra fulano, tão fácil pra ciclano. E não vê o empenho, o esforço que a gente coloca nas coisas Pra que as opções cheguem na bandeja pra gente, né? Na bandeja. Enfim, as pessoas podem estar vendo que vocês têm muitas opções Ou que vocês são pessoas que oferecem muitas opções às outras pessoas, entende? Vocês meio que podem abrir portas pras outras pessoas. Temos uma pessoa equilibrada. Vocês estão sendo vistos como pessoas equilibradas. Temos brilho, ó. Brilho pessoal, magnetismo muito forte. Temos sagitário. Vocês podem estar sendo vistos como pessoas que estão querendo aproveitar. Não tô falando que todo sagitareano é assim. Mas que vocês podem estar querendo aproveitar. É a vida amorosa de vocês, né? Sendo solteiros ou sendo casados. Aproveitar o amor. Viver o amor de fato. Viver o amor de verdade. Temos touro. Você sabe o que eu vi com esse touro? Eu ouvi alguém falando assim. Essa mulher é cara. Esse homem é caro. Temos low profile. Low profile, pra quem não sabe, é uma pessoa que nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. É uma pessoa que não posta muita coisa. Então as pessoas meio que podem ficar cavucando coisas sobre você. E podem não encontrar nada. Porque você pode parecer ser uma pessoa muito reservada. Que nem o pessoal de escorpião. Eu não diria que todo escorpiano é reservado. Mas o escorpiano tem aquilo de você nunca saber o que tá realmente acontecendo na vida dele ou dela. E aí o pessoal low profile é assim também, né? Você nunca sabe o que essa pessoa tá fazendo. Aonde a pessoa tá? Com quem? O que tá fazendo? Como tá se divertindo? Você não sabe. Pessoal low profile. Ela não fica postando direto. Temos uma pessoa séria. Você pode estar sendo vista como uma pessoa séria. Ah, sim. Saiu virgem duas vezes, ó. Bianca, significa que as pessoas acham que eu sou pura de coração, que eu nunca fiz sexo. Pode ser também, né? Mas aqui eu diria que é mais o senso de organização. Vocês são pessoas planejadas, organizadas. E as pessoas veem isso muito forte em vocês, tá? Vocês podem ter ascendente, lua ou sol em terra. Temos muitos seguidores. Aí, como pode, né? Uma pessoa low profile, uma pessoa discreta, que ainda assim tem muitos seguidores. Muitas pessoas, eu tô vendo esses seguidores mais como pessoas que se inspiram em você do que qualquer outra coisa. Eu ouvi vanguarda, vanguard. Não entendi o que isso significa. Temos valente. Vocês podem estar sendo vistos como pessoas valentes. Ó, organizada, organizada. A cara de virgem. Vocês podem ser vistos no momento, estarem... As pessoas podem estar notando vocês pela organização. Temos estiloso e estilosa. Eu falei. As pessoas notam que você se veste bem, que você tem bom gosto. Temos musculoso, musculosa. As pessoas podem estar reparando no seu corpo. Você tendo músculo ou não. As pessoas podem achar o seu corpo bonito, tá? Porque você não precisa ser rato de academia ou ter o corpo da Barbie ou ter o corpo da Beyoncé pra ser bonito. Entendeu? Cada um é bonito. Tem o corpo bonito da sua forma. O seu corpo é bonito porque ele é seu. Entende? Fala mais do que deve. Cara, quem são vocês? Porque como é que uma pessoa consegue ser low profile, ter muitos seguidores e falar mais do que deve? Hum? As pessoas podem... Ah, tá. A comunicação de vocês. Eu falei que tinha algo com a comunicação, né? Vocês podem falar bastante. Vocês podem ser tagarelinhas. As pessoas podem notar isso. Vocês gostam de conversar. Gostam de falar. Temos atencioso, atenciosa. As pessoas te acham atencioso, atenciosa. Temos engraçado, engraçada. Temos libra. Olha o magnetismo aí bem forte. É um negócio de gente que nasce pra lá. Tipo setembro, outubro, novembro. O pessoal tem um temperinho diferente. Libra. Magnetismo de libra. Temos criativo, criativa. Olha só. Alguns de vocês podem ter métodos diferentes de fazer alguma coisa. Pode ser no trabalho ou pode ser na vida. As pessoas fazem as coisas por... É como se vocês trilhassem caminhos diferentes. Não é pra todo mundo isso. Mas é como se as pessoas fizessem as coisas no ritmo ABC. E aí viesse você e fizesse no ritmo C, B, A. Entende? Você fizesse ao contrário. Não sei explicar o que é, gente. Mas tem algo que vocês vão na contramão. E as pessoas acham isso incrível. Temos virgem pela terceira vez. Meu Deus, hein, gente? Temos sagacidade. As pessoas podem te achar muito sagaz. Temos pessoa bem vista. Ó, bem visto, bem vista. Que delícia, né, galera? Eu espero que a câmera esteja focando. Livre. As pessoas podem estar vendo que você, no momento, quer ser uma pessoa livre. Temos pessoa direta. As pessoas podem te achar muito direto, muito direta. Muito verdadeiro, verdadeira. Sincero, né? Sinceridade. Por isso a conexão forte. Temos mora longe. Não entendi esse mora longe. Pra alguns, vocês podem ter algo com... Como é que eu vou explicar isso? Sabe quando alguém tá conversando com você e você meio que... Eu ouvi... Como é que fala isso? Drifting. Drift. Sabe quando... A pessoa tá falando com você, só que a sua mente vaga pra longe. E aí fica só o seu corpo e fica aquele meme do... O que será que se passa na cabeça dessa pessoa? Sabe? Tem algo com as pessoas falarem com você e às vezes você se desconectar e ir pra longe. A gente tem terapias alternativas. Pode ser que vocês façam, né? Pesquisem. Trabalhem com isso. Ou pode ser que vocês façam uso de terapias alternativas e as pessoas achem diferente, achem legal. Tem uns... Ai, que bonitinho. Bondoso, bondosa. As pessoas veem que você tem bom coração. Eu não falei que tinha algo como ter fé nas pessoas. Tá muito forte isso nessa tiragem. Voltar a ter fé ou ter fé nos humanos, né? Ter fé nas pessoas, o que é difícil em 2023. Temos materialista. Por isso que eu ouvi, ó, essa mulher é cara. Eu ouvi... Na hora que eu peguei touro, eu ouvi alguém falando, essa mulher é cara. Não precisa ser mulher, pode ser homem também. As pessoas podem achar que você é um homem ou uma mulher de bom gosto. Que gosta de coisas caras. Por último, nós temos lobo solitário, loba solitária. Por isso que saiu a rainha de espadas aqui duas vezes, né? Pessoa séria. Às vezes... Por isso que é bom ter esses vídeos, porque... Nem sempre as pessoas chegam pra gente e falam o que elas acham da gente. Porque às vezes a gente pode parecer muito reservado ou muito fechado. E as pessoas podem ter medo de... De falar, né? Que sentem algum tipo de admiração pela gente. As pessoas estão vendo que você tá se abrindo. Que você é, naturalmente, um lobo ou uma loba solitária. Mas que você tá se abrindo mais. Tá se permitindo mais. Ok? É isso, gente. Essa foi a tiragem do montinho número 1, que é a letra A laranja. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Que vocês tenham gostado da leitura. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal, que isso vai me ajudar muito. Um beijo. E até a próxima. Oi, pessoal. Que escolheu o montinho número 2, que é a letra B vermelha. Tudo bom com vocês? Vamos ver como as pessoas estão te enxergando, estão te vendo no momento. Eu já começo dizendo que tem alguém te vendo como uma pessoa determinada. Você pode estar determinada a fazer alguma coisa e as pessoas estão vendo ou estão sentindo isso. Porque, né? Eu ainda não vi nada. Eu só tô sentindo. Ok. Como estão enxergando, como estão vendo o pessoal do montinho número 2? Mostra pra mim. Eu já começo dizendo que te acham muito abençoado, tá? As pessoas acham que você é muito protegido e abençoado. Te veem como uma pessoa justa, como uma pessoa abundante. E quando eu falo abençoado, não é só abençoado de ter dinheiro, né? Pra comprar o que você quiser, pra ir onde você quiser ou pra fazer o que você quiser. É abençoado de ser protegido pelos deuses. Ser o queridinho, a queridinha de Jesus Cristo. Eu tô falando de Jesus Cristo, mas pode ser de qualquer outra fé que você tenha. Você é abençoado pelos céus. É isso que eu tô vendo. Aqui tem um quê de admiração também, tá? Aqui tem pessoas que são muito determinadas na vida material ou na vida profissional. Pessoas muito sérias. Muito... Parecido com o montinho número 1, né? Pessoas... Como é que fala? Focadas. Isso. As pessoas podem achar que vocês são sérios, são práticos, mas ao mesmo tempo vocês são carinhosos. Vocês passam uma sensação de carinho. Aqui tem gente que passa a sensação de pai e mãe pras pessoas. Eu pensei numa inscrita muito querida. Não sei, será que se ela assiste ela vai escolher esse? Enfim. Aqui tem pessoas que passam sensação de aconchego, de pai e mãe. Eu tô vendo a imagem de um pai e de uma mãe juntas. Bianca, não tenho filhos. Pode ser que as pessoas que convivem com você te vejam. Imaginem, né? Você sendo um ótimo pai ou uma ótima mãe. Bianca, não quero ter filho. Talvez seja o cuidado que você tem com as pessoas ou o cuidado que você tem com você. As pessoas veem muita responsabilidade e segurança. Vocês são pessoas que passam sensação de estabilidade, seriedade, segurança e... Eu já falei responsabilidade? Responsabilidade também. As pessoas estão, nesse momento, te enxergando como uma pessoa visionária e inteligente. Uma pessoa esperta, tá? Eu tô ouvindo alguém falando, é, fulano é guiado ou guiada por Deus. Interessante. Como as pessoas estão vendo, pessoal? Não tinha o número 2, que é a letra B vermelha no momento. Meu corpo ficou todo quente, gente. Todo quente. Ai, Bianca, mas é verão. Mas na outra tiragem eu não me senti assim. Vocês podem ser, ó, vocês podem ser conectados com a espiritualidade de vocês. E esse, é... Essa visão bonita que se tem de vocês não é só das pessoas que são, é... Que estão presentes, né, fisicamente. Talvez os seus próprios guias e mentores tenham muita admiração por quem você é. Que bonito. Eu não falei algo com determinação? Alguém aqui pode estar determinado a criar alguma coisa. Ou a empreender. Ou a se mudar. Ou fazer algum tipo de mudança em si. Tem gente aqui saindo da inércia. Tem gente que estava, é, acomodado ou muito quietinho, né, muito parado por um tempo. E aí está saindo da inércia. Aqui o sol. Nossa, o imperador... Gente, quem são vocês? O imperador. As pessoas veem vocês como aquela pessoa que, ela vai e resolve. Aquela pessoa que faz. Vou dar um exemplo. Se tem um problema na sua empresa, no seu setor, as pessoas vão querer procurar por você. Sendo você o chefe ou não. As pessoas têm a sensação de que você pode resolver qualquer coisa. Bianca, eu não trabalho. Tem algo com você passar seriedade, confiança e responsabilidade para as outras pessoas. Daí as pessoas se sentirem atraídas a te procurar para ter uma ajuda, para ter um conforto. Vocês tendo família ou não, porque, né, nem todo mundo tem família viva. É como se as pessoas vissem você como o porto seguro ou como a rocha. A âncora da família, entende? E isso não é só porque você é o arrimo da família ou porque você é, sei lá, o filho querido. É como se a união de um grupo ou de uma família ou de, sei lá, de um ambiente fosse voltado para você. Gente, vocês têm as pessoas, bem vocês, como personagens principais. Não só, né, da sua história, mas vocês podem ser personagens-chave das histórias de outras pessoas. Eu não tô nem sabendo explicar. Aqui é uma pessoa que carrega muito poder pessoal, tá? Não é porque tem o imperador que você seja homem ou porque tem a sacerdotisa que você seja mulher. Aqui tem uma pessoa que é muito sábia. Aqui tem sabedoria que vem passada por entidades. Ou sabedoria que vem, depois de muita luta, por conhecimento. Como assim luta por conhecimento, Bianca? Tem gente que precisa batalhar muito para se manter num lugar ou para estudar, conciliar muitas coisas, para aprender outras, entende? E tem isso aqui. Olha só, aqui tem respeito, tá? As pessoas te respeitam muito. As pessoas enxergam você como alguém que tem muito valor, que merece o devido respeito. É como se você fosse conhecido ou conhecida na sua comunidade ou no lugar que você vive. Quando eu falo comunidade, é grupo de pessoas que você frequenta. Como alguém de respeito. Aqui tem... Se você tem filho, você pode ser visto como pai perfeito ou a mãe perfeita. Eu tô vendo até outras crianças falando Ai, queria que minha mãe fosse como fulana. Ou queria que meu pai fosse como ciclano. Se você não tem filhos, é como se a sua comunidade, o seu grupo social, o ciclo de amigos te respeitasse muito. Sentisse que você é parte da família. E aqui tem uma pessoa que ela é muito cheirosa, muito bem vestida, muito arrumada, pomposa. E todo mundo nota isso. É como se você passasse uma imagem de... Nossa, você tá muito parecido com o montinho número 1. Uma pessoa que se veste bem, uma pessoa que tem bom gosto. Tem algo com a sua energia que é gostoso de estar perto. Por isso que eu falei essa sensação de pai e mãe. Você pode não gostar de criança, você pode não querer ter filho. Mas tem uma sensação de segurança que só se tem quando se tá em colo de pai e de mãe. Quer dizer... É muito, né? É meio amplo eu falar isso, né? É meio vago eu falar isso. Porque nem todo mundo tem essa sensação de segurança com os pais. Mas no imaginário da maioria das pessoas, pai e mãe passam a sensação de estabilidade, segurança, conforto e carinho. E é isso. É isso que você passa pras pessoas. Conforto, carinho, segurança. Entende? Olha isso aqui, gente. O sol. As estrelas. Vocês são muito bem vistos, muito queridos, tá? Muito queridos. As pessoas levam vocês a sério. As pessoas respeitam não só as opiniões, mas as atitudes de vocês. Tá bem? Eu já falei, vou falar de novo. Tem uma pessoa aqui que não é muito determinada. As pessoas podem te ver como uma pessoa muito determinada. Alguém que não aceita um não. Alguém que não aceita uma negativa. É aquilo do levar um não e aguentar levar mais outros dez não se necessário. Se no final conseguir levar o sim. Entende? Legal. Eu não sei pra quem é esse recado, mas a espiritualidade de vocês... Nem todo mundo trabalha com a espiritualidade ou é conectado à própria espiritualidade. Se você é conectado com a espiritualidade, você tem muito valor pros seus guias, pros seus mentores. Você não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Tem coisas que você vê e que você sente que estão me falando que são informações privilegiadas. Nem todo mundo tem a honra e o privilégio de ver, sentir e ouvir coisas que você vê, sente e ouve. É como se você tivesse um dom, pode ser mediúnico ou não. Esse dom foi dado a você, tá? Essa habilidade, você tem uma habilidade, um dom que foi dado a você porque você é merecedor ou merecedora. Aqui tem algo com honra. Honra e nobreza. Olha só, isso não é pra todo mundo, tá? Mas tem alguém... Chega... Nossa, eu senti vontade de abrir um sorriso de orelha a orelha. Se você já perdeu uma figura paterna, um pai ou um avô, esse pai ou esse avô de longe tem muito orgulho de você, tá? Eu tô com o olho cheio d'água. É como se... Essa pessoa... Eu tô vendo um homem, tá? Pode ser um pai de um filho seu que já se foi ou pode ser... O seu pai, o seu avô é uma figura paterna, uma figura masculina, muito forte. Posso estar, né? Posso estar errada, pode ser uma figura feminina, mas eu estou sentindo uma figura paterna muito forte. Tenho muito orgulho de você. Não sei o que você fez ou o que você faz, como você age, quem você é, mas tem algo com estar te observando de longe e cada vez mais sentir mais orgulho de quem você é e de quem você se tornou. Eu tô ouvindo. A sua personalidade não foi fácil de construir. E quando eu tô falando fácil de construir, não é porque te induziram a você ser quem você é. É que o resultado da pessoa que você é hoje veio depois de muita luta, muita batalha, muita dor, muito sofrimento. Sabe? Muitas coisas pra ultrapassar. Muitas barreiras. E não são... Porque se a gente estivesse falando de barreiras facilmente ultrapassáveis, se é que essa palavra existe, a gente teria ali os trevos, né? A carta dos trevos. As barreiras que tinham aqui na sua vida poderiam ter acontecido por motivos espirituais maiores, mas não eram pequenas, eram grandes, e você conseguiu transpor e ultrapassar todos eles. Você pode ter ficado em dúvida entre a letra A e a letra B, né? Você conseguiu ultrapassar com muita elegância e com muita garra. Aqui a gente é de muita fibra, muita garra. Ouso dizer muita fé. Eu tô ouvindo pessoas inabaláveis. As pessoas veem vocês como pessoas inabaláveis. Alguns de vocês, eu tô sentindo mais a admiração do lado espiritual. Não que não tenham pessoas da sua comunidade que não te admirem, muito pelo contrário. Você é muito admirado pelas pessoas que convivem com você, que te conhecem, né? Da família, por exemplo, pessoas de ciclos mais íntimos, família e amigos. Porém, aqui tem muito forte, guias e mentores espirituais que têm muito orgulho de vocês. E é como se eles estivessem me usando pra deixar claro que vocês têm muito valor pra eles. Muito valor. Muito valor. Você nunca foi e nunca vai ser qualquer coisa. Eu tô ouvindo. É por isso que certas coisas não dão certo na sua vida ou têm dificuldade de desenrolar. Porque você é uma pessoa que merece muito. Daí, por você merecer muito, às vezes aparece pouco e com seu coração grande, você quer meio que fazer o pouco acontecer. Ou quer meio que doar muito para esse pouco. Só que você não enxerga o seu tamanho e o seu valor como eles enxergam. Daí tem aquela sensação de nada dá certo pra mim. Não é que nada dá certo. É que talvez você queira que dê certo coisas que são pequenas demais pra um espírito muito grande como o seu. Alguém se chama Fernanda. Mostra pra mim. Como as pessoas enxergam o pessoal do Montinho número 2. Queria saber ver. Aqui tem algo com permanecer jovem. Eu posso estar falando de aparência, mas eu também tô falando de espírito. Tem uma energia. Engraçado. Como é que alguém consegue ter essas duas coisas muito latentes dentro de si? Uma responsabilidade muito grande e uma energia jovial muito bonita. Radiante. Na verdade eu não tô ouvindo radiante. Eu tô ouvindo energia que irradia para outras pessoas. De juventude, de coisa nova, de leveza. Houve sensação de banho tomado. Renascimento. E a fone. Olha só. Vocês são fonte de inspiração pra muitas pessoas, tá? Muitas pessoas se inspiram em você. E eu ouso dizer que algumas pessoas até se escoram no que você é. Sabe o que eu tô vendo? Aquela pessoa que ela é... Ela vai e faz. Ela não espera por ninguém. Ela não espera pela aprovação de ninguém. Pelo suporte, nem pelo apoio de ninguém. Ela só vai lá e faz. Daí, como você tem essa energia muito de eu vou e eu faço. E eu sou dono ou dona do meu próprio nariz. Tem gente que vai junto com você. Vai surfando na sua onda. Toma cuidado pra alguém não ir surfar na sua onda e acabar se apoiando em você. Não tem problema você dar a mão pra alguém. O problema é você ser tão pra frentex a ponto de querer fazer o trabalho do outro pela outra pessoa. Entendeu? Você já tem as suas cargas, já tem as suas missões, as suas coisas a cumprir. Seja bom, não seja bobo. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que já passou por muitos processos de transformação. Uma pessoa que já se reinventou milhares e milhares de vezes. E eu não tô falando só nessa vida. Eu tô falando de todas as vidas que você reencarna, você tem meio que o dom de se refazer. Tem alguma coisa com molde de barro. Eu tô vendo uma pessoa moldando barro. Eu não sei explicar o que é isso. Sabe aquele filme Ghost, que o cara senta com a Demi Moore lá e aí bota a mão no vaso junto com ela e fica moldando o negócio? Só que ao invés de eu ver aquela máquina, eu tô vendo uma pessoa no chão, na lama, moldando um vaso de cerâmica. Eu não entendi o que isso significa. Me perdoa, gente. Eu não entendi o que significa. Pode ser você se moldando, se remodelando sempre. O barro pode ser você, né? Você pode ser o molde barro. Não é o molde, é o barro. O engraçado é que eu não tô vendo o vaso de cerâmica pronto, seco. Eu tô vendo o barro molhado. Ou seja, é como se você fosse adaptável. Porque se você tá trabalhando, manipulando o barro e o barro ainda tá molhado, você pode fazer ajustes. É como se você fosse um eterno vaso de barro que pode se ajustar ou se adaptar a qualquer momento. Entende? Você não é a cerâmica que já tá lá pronta, seco. Enfim, o que eles querem dizer é que você é o barro, né? É um vaso com uma imensa capacidade de adaptação. Ai, vamos lá. Será que tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Olha só, vocês podem escutar, né? Ter umas ideias ou ter uns sonhos do nada, que são coisas que vêm na sua cabeça do nada, ou sonhos que você tem, vamos supor, você tá a semana inteira dormindo bem, sem pesadelo nenhum, daí você tem um sonho muito louco. Tem algo que você precisa anotar sobre sonhos ou sobre ideias que vêm repentinamente na cabeça de vocês, tá? As pessoas podem te achar, sim, muito criativo, muito criativa e fonte de inspiração. Gente, eu tô ouvindo a Nicki Minaj falando assim, Bitch, I'm the source. É tipo, eu sou a principal, sabe? Você tem esse estilo aí que você tem por minha causa. Eu sou a fonte, você se inspira em mim. É assim que as pessoas veem você. Diz que tem o sol aqui. As pessoas, cara, as pessoas prestam bem mais atenção em você do que você pensa. Você pode achar, sim, que você chama atenção, que as pessoas se ligam em você, mas é bem mais, você inspira as pessoas bem mais do que você pensa, tá? E não é só por conta do seu bom gosto, do seu charme, da sua aparência e da sua educação e responsabilidade. Aqui tem algo com você conseguir superar coisas que as pessoas acham que jamais conseguiriam, sabe? Tem barreiras que você consegue ultrapassar que as pessoas ficam pensando Caralho, se fosse eu no lugar de fulano ou de fulana, eu não conseguiria. Eu não conseguiria sair desse ciclo ou não conseguiria sair dessa situação de forma alguma. Não é nem bem nem mal, eu não conseguiria sair disso ou ultrapassar isso. Tem algo com você ir além. Você conseguir fazer mais que as outras pessoas. Cuidado pra não estar se estressando ou se sobrecarregando demais, tá? Se você viaja bastante ou você tem viajado e postado que você tá viajando, as pessoas estão notando isso bastante. Então, tipo, nossa, fulano tá bem de vida, né? Tá viajando pra não sei que lugar, fazendo não sei que coisa. Ou seus projetos. Tem algo com os seus projetos indo pra frente e as pessoas estão tipo, Nossa, ó a vida de fulano como é que tá. De vento em polpa. O que é isso? Salve suas lágrimas pra um outro dia. Tá tocando Save Your Tears. Do The Weeknd. Talvez você seja uma pessoa que não goste de ver as outras pessoas chorarem ou que você não permite... Não é que você não permite. É que vamos supor, tem uma pessoa que ela começou a chorar na sua frente. Ao invés de você deixar a pessoa chorando e se colocando como vítima, você fica, ou, ou, acabou. Parou com o choro, entendeu? Acabou o chorare. Vamos parar. Vamos dar a volta por cima. Limpar essa lágrima. E sacudir a poeira, entendeu? Tem algo com... Ser meio que um coach. As pessoas podem te enxergar como um coach. Alguém que coloca as pessoas pra cima, pra frente. Eu tô ouvindo alguém falando é pra frente que se anda. Pois é. As pessoas se inspiram muito em você e você nem sabe. Aqui pode ter alguém que é ariano. Sabe por quê? Eu tô vendo... Não tô falando que vocês estão assim, mas eu tô vendo muita energia da Anitta. Pessoas que... Elas têm coragem pra fazer o que as outras pessoas não têm. Eu gosto... Ó, vou ser sincera. Eu não sou muito fã da pessoa Anitta, mas, né, as músicas dela se tocar numa boate, eu estiver lá, eu vou repolar assim, não vou ser hipócrita. Porém, entretanto, todavia, mesmo eu não sendo fã da pessoa que a Anitta é, eu não posso deixar de... Né? Deixar claro que a Anitta é uma pessoa que ela é pioneira... Não é que ela é pioneira. Calma, gente, eu vou me retratar. Não é que ela é pioneira. É que a Anitta, ela dá a cara a tapa. E é isso que eu tô vendo aqui. Uma pessoa que dá a cara a tapa pelo que acredita. Sabe? Ela pode não ser a primeira a descobrir algo, a fazer algo diferente. Porém, ela dá a cara a tapa. Ela assume quem ela é e ela não tem vergonha. Ela toma a frente das coisas. Ela tem energia de empreendedora, empreendedora, de liderança, entendeu? E é assim que as pessoas te veem aqui. Ai, Bianca, me vem como a Anitta? Não! Oh, meu Deus! Tem gente que não gosta da Anitta, né? Não é isso, gente. Não te vem como vem a Anitta. É que a Anitta, ela tem um espírito pra frentex. Você gostando dela ou não, eu sei do que estou falando, que eu não sou muito fã dela. Mas eu tenho que admitir que a Anitta, ela abre portas. E a Anitta, ela faz coisas diferentes dos outros artistas brasileiros, né? Ela tá sempre inovando. Tá sempre no mercado, entendeu? É meio que isso que eu tô falando. Tem algo que você faz que é diferente. E você tem a intuição de fazer isso, porque o seu lado espiritual conversa muito com você. Mesmo sem você perceber, mesmo sem você achar que tem um lado espiritual. Nossa. Mesmo sem você achar que tem um lado espiritual. Gente, pra algumas pessoas aqui, a gente pode ter uma pessoa que é vista como alguém que esconde muito jogo. E não é que você esconde o jogo porque... Sei lá, eu não entendo o motivo que te vem assim, mas tem as pessoas achando que... Você mostra muito pouco do que você realmente é. E eu tô falando isso do lado sexual e amoroso, tá? As pessoas sabem... Podem saber muito pouco da sua vida amorosa. Ou as pessoas sabem muito pouco do que você gosta, do que você é capaz de fazer no lado amoroso, no âmbito amoroso. E as pessoas se sentem meio que instigadas de como você é nesse lado, tá? Eu posso estar falando de cama aqui também, tá? Tem gente que se sente atraído ou puxado energeticamente ou pelo seu magnetismo, pela sensação de mistério, pelo ar de mistério que você tem. Esse aqui tá muito parecido com o montinho número 1. Muito parecido. Alguém pode se chamar Vitória ou as pessoas olham pra você e o sinônimo do seu nome na cabeça das pessoas é Vitória. É tipo... Vou dar um exemplo. A Rebeca... A Rebeca pra mim e Vitória é a mesma coisa, tá? A Rebeca é a personificação da Vitória. Entende? Eu não tô falando que seu nome é Rebeca, mas as pessoas te veem como a personificação da Vitória. Elas sabem que se andarem do seu lado ou você mesmo se empenhando pra alguma coisa, a Vitória não acerta. As pessoas veem muito potencial em você. Aqui tem gente que acha que você tem meio que... Não sei. Você tem uma magia diferente, tá? Tem algo com hipnotizar as pessoas. É carisma, gente. Eu não posso nem colocar como de outra forma. É carisma. Eu tô sentindo um cheiro tão forte de dinheiro. Meu Deus do céu. Alguém aqui é muito abundante. Sabe quando você vai no banco e você tira o dinheiro do caixa e tá com aquele cheiro de dinheiro novo? Nossa, que delícia. Eu tô sentindo esse cheiro. Um cheiro de maço de dinheiro. Não é uma nota só. É quando você pega o dinheiro, você vai fazendo assim, ó. Sabe assim, ó. É isso. Eu tô sentindo esse cheiro de dinheiro. Você pode lidar com o dinheiro ou as pessoas acharem que você é muito abundante. Que você tem mais do que você revela ter. E é isso, hein, gente. Vocês estão podendo aqui... Que delícia. Eremita, claro. Eu vou falar sobre... Claro que tem, né? Aqui tem... Nossa, de novo. Aqui tem alguma coisa com ensinar também, tá, gente? Não. Porque caiu dois, eu só quero um. Martir. Eu falei, né? Alá, Anitta. Eu falei. As pessoas podem te achar muito polido, muito polida, muito educada, educada. Nossa. Aqui tem um ariano com... Cara, tem uma pessoa de Ares aqui muito forte. Muito, 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 muito. Destrói. Muito. Eu não vou falar os signos que eu tô vendo aqui, porque eu tô vendo terra, tô vendo ar, tô vendo mais terra e ar. Mas tem fogo também. E a Ares aqui tá gritando. Talvez não é nem porque você seja ariano ou ariana, é só o arquétipo do pessoal de Ares. Vamos começar do começo. A gente tem Eremita. A gente pode estar falando de uma pessoa que ela é bem reservada, né? As pessoas podem te ver como uma pessoa muito reservada. Só que as pessoas, às vezes, não entendem que... Se você for uma pessoa que tem dons mediúnicos, essa reserva, se tornar reservado, fechado, na verdade, é meio que... Não é imposto, mas é necessário pra você, porque a pessoa que ela é muito espiritual, ela lida com vários tipos de energia, e aí ficar em muvuca ou ficar no meio de muita gente, às vezes, é muito confuso e exaustivo. Então as pessoas podem te achar meio fechado, meio fechada, meio isolado, entende? Mas as pessoas te veem como alguém muito sábio. Tem uma sabedoria aqui de outras vidas. Não é só muito sábio ou sábia porque você senta pra estudar pra concurso, ou pra faculdade, ou pro que seja. Tem uma sabedoria aqui que ela vem dentro do seu peito. É uma sabedoria que ela vem junto com a sua intuição, sabe? Você não pegou nenhum livro pra saber o que você sabe. Você simplesmente sente e faz. E as pessoas veem isso, que você tem algo a mais, é como se... Olha só, algumas pessoas acham que tem alguém que anda com você. Tem gente que sabe que você é acompanhado espiritualmente, que alguém sopra no seu ouvido a direção correta, o que fazer ou como fazer, sabe? Então eu tô vendo uma pessoa quase caindo numa emboscada e aí um guia falando no ouvido dela não faça isso ou não diga isso. E aí a pessoa seguindo o que o guia diz e meio que se retraindo, ou meio que mudando de direção. Tem gente que sabe que vocês são acompanhados ou que tem algo maior por trás do que vocês são. E as pessoas respeitam muito isso, tá? As pessoas podem achar que vocês precisam se abrir um pouco mais também, né? Porque o Eremita, ele é muito sábio, ele tem muita intuição, ele tem muito saber, mas ele tem pouco do mundo externo. As pessoas podem sentir sua falta. É isso, querer mais da sua presença. Porque a sua energia aqui é aquela energia que as pessoas buscam por ela. Não é aquela energia que todo mundo só olha, é aquela energia que todo mundo precisa, sabe? A energia que muda o mundo, que movimenta não só as pessoas ao seu redor, mas o mundo como um todo. É como se você fosse uma parte muito importante no quebra-cabeça, que é a vida. Daí as pessoas sentem sua falta quando você não aparece em lugares ou quando você, sei lá, se retrai ou fica mais recuso. Aqui a gente tem advogado. A gente pode ter uma pessoa que defende os fracos e oprimidos, por que não? Uma pessoa que é muito articulada, ela sabe muito bem como se colocar e muito bem como se defender. Aqui a gente pode ter uma pessoa que a comunicação dela é... Gente, tem alguém aqui que fala de uma forma muito formal, tá? Porque eu ia falar alguém tem a comunicação e aí veio a palavra exímia na minha cabeça. Eu nem sei o que é exímia. Eu não sei o que é isso. Mas tem alguém que tem uma comunicação muito polida, muito educada, muito formal e perfeita, no ponto. Ok? Temos gossip. Vocês podem ser alvos de fofoca e tem algo com... A gente tem pessoas que não gostam de fofoca, não se misturam, porque, porra, um eremita, uma sacerdotisa, não perde tempo fazendo fofoca da vida dos outros. Você pode até ficar sabendo de uma coisa ali, acolá, mas você tem muito mais do que fazer da sua vida, do que ficar... Porque, porra, pelo amor de Deus, você é a fonte, entendeu? Você é a fonte. Você não precisa ficar fazendo fofoca ou ficar falando da vida de ninguém. As pessoas sentem isso, elas sabem disso. Você pode, né, fazer comentários ou escutar coisas, mas você não gasta a sua vida, a sua existência fazendo fofoquinha dos outros, porque você tem mais o que fazer. Entendeu? Você é um exemplo. Você não tem tempo de ficar de fofoca, de ficar de trancinha, de mexerico, de maroca sobre a vida dos outros. Aí aqui a gente tem uma pessoa que pode mostrar para as outras que não é legal fazer esse tipo de coisa. Pode deixar claro que não curte ficar em rodinha fazendo fofoca da vida dos outros. Ou a gente tem uma pessoa aqui que deixa bem claro que honra pessoas que são sinceras e pessoas que falam na cara. Você pode ser uma pessoa que é direto, sincero, que fala na cara, entendeu? Fala o que pensa e na hora que acha melhor. Tem gossip aqui, mas se fosse o lado negativo estaria de cabeça para baixo. Então, é alguém que tem consideração, as pessoas que vêm como alguém que não gosta de fofoca e que tem consideração pelas outras pessoas a ponto de não ficar comentando da vida dos outros. Porque, sinceramente, as pessoas veem você como uma pessoa muito ocupada ou alguém que detém tanto poder a ponto de ser ridículo uma pessoa que tem tanto poder ficar fazendo fofoca. Você é um exemplo, entende? Vou dar um exemplo. É como se você fosse a Beyoncé. A Beyoncé tem tempo de fazer fofoca? Claro que não, porra. Ela está ensaiando, dançando aqui, dançando lá, cantando aqui, cantando lá. Não tem tempo de ficar de firula. Porque ela, sabe? Ela é a Beyoncé. Ela é a maior pop-star do planeta. Ela não tem tempo de ficar nessa balhaçada. É isso. É assim que te vem. Pessoa bonita não tem tempo de ficar fazendo fofoca. É isso que eu estou ouvindo. E temos destroyer. Bom, destroyer aqui eu vou precisar ser direta, né? Diretona. Aqui as pessoas podem ver vocês como pessoas tão diretas a ponto de se não te faz bem, se não é para o teu crescimento, se não é para a tua evolução, você corta, tá? Se não é para um bem maior ou para te fazer melhor, para te fazer bem, acabou. Tchau. É uma pessoa que não tem pena de cortar laços que não fazem bem. Não tem pena de dar tchau. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Você está me fazendo bem? Então fica. Vai ter bolo, vai ter chá. Agora, está me fazendo mal? Um beijo, tá? Que eu não tenho paciência para esse tipo de firula, para esse tipo de gracinha. É assim que as pessoas te vêm. uma pessoa direta. Pão, pão, queijo, queijo. E alguém que está em constante transformação. Às vezes as pessoas podem até achar que você é um pouco brigão, brigona, tá? Eu estou evitando falar isso aqui, mas a gente tem a fonte e a gente tem o vulcão. Eu não posso nem evitar. Você pode ser muito direto e você pode falar até de forma acalorada quando está ou expressando pontos de vista, né? ou quando você está puta ou puta com alguém. Não tem como eu fugir disso. Tá bem? Ah, Bianca, me vem como um barraqueiro? Não. Te vem como uma pessoa que tem limites, que sabe colocar limites nas pessoas. Porque é isso que se trata o destroyer, né? Uma vez que você não me faz bem, eu coloco um limite aqui em você e você não me acessa mais. Vou dar um exemplo. Eu tenho esse canal aqui. Aí vem uma pessoa, todo vídeo que eu faço, a pessoa vem e fala Ah, tá uma merda. Ah, não gostei. Ah, isso. Ah, aquilo. Eu vou ficar brigando com a pessoa no comentário? Eu vou meter meu bloco. E acabou. Pronto. Entendeu? É isso aqui. Eu posso até... Aqui tem gente que fala. Eu posso até, né, sentar e falar, ó. Às vezes, né, me exceder, pegar e falar, ó. Vai perturbar. Vai perturbar filho dos outros. Vai perturbar outra pessoa. Vai lavar a casa da cachorra. Não vem me encher o saco, não. Mas eu não vou ficar perdendo meu tempo brigando com a pessoa. Eu vou colocar um limite e acabou. É isso que... É assim que vem você. Como as pessoas enxergam, o pessoal do montinho número 2, que é a letra B vermelha. Eu tô ouvindo aquela música do DMX. Não entendi o porquê. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here. Up in here. Não esquece. Não sei o nome. Y'all gon' make me act the blue. Up in here. Up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Ah, tá. Vocês podem perder a paciência de vocês muito fácil. É isso. As pessoas podem ver vocês como pessoas que às vezes, né, perdem a paciência e falam algumas coisinhas a mais. Não aterrou nenhum. A pessoa fica te cutucando, te cutucando e você não vai falar nada. Você é besta? Não, né, porra? Tem que falar mesmo. Botar a pessoa no lugar dela. Eu, Bianca, pelo menos penso assim. Você não precisa esculachar ninguém, mas você precisa deixar os seus limites claros, entendeu? É isso. Vamos lá. As pessoas te veem como alguém que é mente aberta. Que delícia. alguém que tem o poder de acalmar. Tá vendo? Por isso que eu falei energia de pai e mãe. Alguém que tem o poder de acalmar. Temos rua. Das duas, uma. Tem um eremita aqui. Ou as pessoas gostariam que você colocasse mais sua cara no sol, né, que você saísse mais. Ou as pessoas te veem muito na rua e aí sentem familiaridade. Tem tipo um Ai, passei por aqui e lembrei de fulana porque fulana tá sempre por aqui. Será que é isso? Não entendi essa rua. Mas enfim. Tem que eu tô vendo com essa rua uma pessoa que fala com todo mundo da rua. Sabe? Aquela pessoa que ela ela fala com a moça que vende bala o moço que vende pipoca a mulher que trabalha na loteria a moça que vende avon. Sabe? Alguém que fala com todo mundo. Temos regrado, regrada. Temos durão, durona. Que nem o DMX. Temos escorpião. Aqui é o mistério, né? O magnetismo e o mistério de escorpião. Temos dúvidas. Dúvidas. Alguém que tem dúvidas. Se veste bem. As pessoas se veem como alguém que se veste bem. Alguém racional, alguém cabeça ou alguém prático, né? Temos uma pessoa que se veste de forma confortável. Temos uma pessoa charmosa. Eu não falei? Alguma coisa com charme? Eu não me lembro. Temos charmoso, charmosa. Temos prestativo, prestativa. Eu estou ouvindo alguém falando assim Fulana, sua estrela ainda vai brilhar. É como se as pessoas ao seu redor que te conhecem desde sempre tivessem muita fé em você. Alguém aqui pode fazer algum tipo de trabalho que envolva visibilidade. Porque eu acabei de ver uma amiga que ela faz dança desde sempre. Tipo, ela dança muito desde sempre. Daí agora que a gente é mais velha, né? Ela tem uma carreira voltada pra dança. Ela sempre fez dança. Bailarina. Ela é bailarina. E agora ela meio que viaja pra fora com a companhia que ela tem de dança, sabe? Tem isso com o sol brilhar pra ela. Eu vi essa pessoa e eu meio que vi as pessoas meio que falando pra você. Como as pessoas falavam pra ela. Tipo, a tua hora vai chegar. O teu sol vai brilhar. Porque você nasceu pra fazer alguma coisa específica. Tipo, você nasceu ela, por exemplo. Ela nasceu pra dançar. Ela nasceu pra isso. É como se as pessoas enxergassem a mesma coisa em você. Tipo, tua estrela tá pronta pra brilhar. Você tem algo diferente e você veio pra brilhar. Temos pessoa prestativa. Temos musculoso, musculosa. As pessoas podem reparar no seu corpo. Temos peixes. As pessoas podem te achar romântica. Romântico. Ou às vezes você pode se fazer de João sem braço, né? Porque pra mim os piscianos se fazem muito. Muito. E eles também têm, né? Aquela cabecinha deles lá na lua. Tudo pros piscianos é um charme. Tudo pros piscianos é um amor, sabe? Tudo é muito sentimento. É tudo muito gostoso. Tudo muito leve. Enfim. Temos pele amarela. Eu não vou falar disso porque as pessoas não estão prestando atenção na cor da sua pele. Temos encantadora, encantadora. As pessoas te acham encantador, encantadora. Temos não trabalha no momento. Se você não trabalha as pessoas podem ficar se perguntando como é que fulano compra isso? Faz aquilo? Viaja pra cá? Viaja pra lá? Essa pessoa não tem trabalho. Energia paterna. Eu falei, ó. Energia de pai. As pessoas fazem muita fofoca de você, hein, gente? Temos ensaios. Não entendi ensaios, mas enfim. Pode ser aquilo que eu falei da minha amiga, né? Ensaiou muito e aí agora ela viaja. Ela vive o sonho dela. Ela passou a adolescência dela inteira fazendo balé, se profissionalizando e agora ela viaja com a companhia. Temos pessoas ciumentas. As pessoas podem achar que você é ciumento, ciumenta. Temos devagar. As pessoas podem te achar devagar. Podem te achar calma, a calmaria de peixes. Vocês conhecem um pisciano estressado? Eu não conheço, não. Todos os piscianos que eu conheço, eles dormem muito. Muito. Temos grupo de amigos. Essas pessoas que pensam essas coisas boas de você e fazem fofocas de você também podem ser do seu grupo de amizade, tá? Do seu ciclo de amizade. Temos pessoa coletiva. Você pode ser alguém que pensa no todo. Não pensa só no seu próprio rabo. Você pensa em todo mundo. Não é tipo, ah, eu vou fazer isso aqui pra mim e se eu me der bem, 10. As outras pessoas que tentem fazer por elas. É tipo, nossa, tem uma oportunidade aqui. Eu vou tentar, mas eu vou avisar pra Julinha, que Julinha também tava precisando. Vou avisar pra Ricardo, que o Ricardo também queria. Vou avisar pra Cláudia. Entende? Tem algo com saber dividir e algo com ser uma pessoa do coletivo. Que pensa em coletivo, não pensa só no próprio rabo. Temos egoísta. Caralho, acabei de falar que é uma pessoa mais coletiva e saiu egoísta em cima? Que fofoque, hein, galera? Talvez vocês devessem ser mais egoístas. Ou é o contrário, né? Ou as pessoas podem achar que você é muito egoísta e você tenha que ser uma pessoa mais coletiva, pensar mais num grupo, sabe? Pensar mais no todo. Né? Porque nem todo mundo tem só a luz dentro de si. Ó, saiu preguiça aqui, ó. Estamos preguiçoso, preguiçosa. E, gente, nem tem com essa de que, ai, egoísmo... Gente, se o egoísmo está dentro do ser humano é porque é uma coisa que foi feita pro ser humano sentir, pro ser humano, né, ter essa experiência. Você não é a pior pessoa do mundo porque, às vezes, você só pensa em você. Temos pessoas simpáticas, eu falei que você é simpático, simpática? Temos estressado, estressada, claro, Ares. Nossa, alguém tem um cheirinho de bala. Temos aquário. Aquário é o quê? A super estrela alienígena, né? Eu odeio ter que assumir isso porque eu não sou muito fã do pessoal de aquário. Mas, o pessoal de aquário tem um borogodó diferente. Os homens de aquário, então, meu Deus do céu. o ponto é que eu tô falando de super estrela alienígena porque pra mim é isso que aquário é. Aquário é diferentão, diferentona, sabe? É o que pensa fora da caixinha, o que tem a mente aberta. A super estrela alienígena. É só vocês virem a tradução dessa música da Beyoncé, Alien Superstar, que vocês vão entender do que eu tô falando. Temos simples, as pessoas podem te ver como alguém simples. Temos alguém que bebe socialmente, mas isso não interessa muito. Barba também não interessa muito. Vou até deixar virado porque a gente não tá vendo característica física e sim como as pessoas te veem. Família acolhedora, as pessoas podem achar que você tem a família acolhedora. Temos influenciável, que fofoca. Pra mim, você é o influencer, tá? Temos estudante. Pode ser que você tá sempre estudando ou sempre aprendendo alguma coisa nova. Gente, tá muito parecido com o monchinho número 1. Ó, energia masculina. Sendo você mulher ou homem, vocês podem ter energia masculina muito forte. Temos área da saúde. Aqui podemos ter pessoas que têm poder de cura. Sabe quando você tá perto de alguém e você se sente melhor com a presença da pessoa? É isso. Temos azarado, azarado. As pessoas podem achar que você é azarado. Ai, meu Deus, tem muito negocinho aqui. Peraí. Vamos lá. Temos quieto, quieta. Temos pele preta, mas isso não importa. Temos trabalha demais, isso importa. As pessoas acham que você trabalha demais. Você provavelmente tem um admirador, uma admiradora secreta. temos alguém que não gosta de ser pego de surpresa. Temos libra, de novo, magnetismo de libra. O charme de libra. Temos no tempo de Saturno, as pessoas podem achar que vocês são muito devagar. Temos cabelo cacheado. Isso que eu tô falando de cabelo, pele, pode ser que as pessoas gostem, né? Achem sua pele bonita, né? Hidratada. Ou seu cabelo bonito, hidratado. Por que não? Temos famoso, famosa. Aquela pessoa que por onde passa, todo mundo fala. E quando eu falo famoso, famosa, não é você ser famoso em Hollywood. É você ser famoso no seu ciclo social, onde você mora, no seu meio. Temos alguém que prefere a noite. Nossa, alguém tem cheirinho de doce, de bala. Temos coincidências. Signos de ar. Temos alguém que evita conflitos. Advogado, né? Os advogados, eles meio que fazem isso. Temos peixes outra vez. Temos pessoa marrenta. Marrentinho, marrentinha. Temos alguém que é muito ativo mentalmente. A mente trabalha pra caceta. Temos uma pessoa que pode parecer metida. Ai, que fofoca. Temos alguém que gosta de filmes, né? Que legal. E o cabelo, de novo. O cabelo afro, o cabelo crespo. Isso não interessa. Eu não tô falando que você tem o cabelo assim, tá? Pode ser que as pessoas admiram o seu cabelo. Ou a sua pele. Ou a sua barba. O que aqui também saiu barba. Enfim. Características que são físicas. Pode ser que as pessoas admirem isso que você tem. Ok? É isso, gente. Essa foi a tiragem do montinho número 2, que é a letra B vermelha. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Que vocês tenham gostado da leitura. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo pra ajudar o canal e de se inscrever. Um beijo. E até a próxima. Oi, pessoal. Que escolheu o montinho número 3, que é a letra C verde. Tudo bom com vocês? Eu já começo dizendo que as pessoas acham que vocês têm... As pessoas estão enxergando vocês como alguém que tem o astral pra cima, sabe? Uma pessoa auto-astral. Tá? A sua risada também pode ser gostosa e contagiante. Você pode ser uma pessoa que... A sua energia muda o ambiente. Você traz leveza. Aquela sensação de coisa gostosa pro ambiente. Ok? Auto-astral, gente. As pessoas estão vendo vocês no momento como pessoas auto-astral. Às vezes você pode nem abrir a boca, mas pode ser a sua presença, né? A sua energia. Você pode não ser muito de falar, mas a sua energia fala mais... Ou fala... Fala mais do que... Qualquer coisa que possa sair da sua boca, sabe? É nisso. Vamos lá. Alguém aqui pode gostar de dançar também. Ó. É, vocês são pessoas de presença, né? Hum. As pessoas estão enxergando. Tem gente te observando. Caraca, saiu a rainha de espadas nas três leituras. Caramba. Não, caiu muito de uma vez. Como as pessoas enxergam o pessoal do montinho número 3? Que é a letra C verde. Vocês podem estar estressados. Mas não é porque vocês estão estressados que vocês sejam... É... Tô arrumando aqui a luz, perdão. Não é porque vocês sejam pessoas estressadas que vocês não possam ter auto-astral. Tem pessoas aqui que podem, né? Estar sobrecarregadas. Estar sobrecarregadas. Estar trabalhando demais ou estarem cansadas. Mas ainda assim as pessoas gostam da sua presença. Interessante. Alguém pode ser professor. Se você não é um professor ou uma professora, as pessoas podem aprender muito com você. Não entendi. Sabe quando você tá jogando Mario Bros? Aí o bichinho perde. Aí faz aquele barulho. Eu não entendi. Eu ouviu esse barulho de videogame. Sim, né? Vocês podem estar jogando videogame. Mas eu não entendi exatamente o que isso significa. Essa daqui tá confusa, hein? Caramba. Ah. As pessoas podem achar que você tá sobrecarregado com alguma coisa. Ou que colocaram tanto peso ou tanta pressão em cima de você que você meio que travou. Aqui tem pessoas que te admiram, mas te admiram de longe porque as pessoas acham que você pode não ser uma pessoa muito aberta. Aqui tem gente que acha que você pode, às vezes, né? Ser grosseiro com as palavras ou grosseira com as palavras. E isso acabar atrapalhando ter uma comunicação maior ou mais íntima contigo. Eu tô vendo um cacto. As pessoas podem achar que você pode estar numa fase um pouco difícil. E o cacto é aquelas, né? Eu acho o cacto tudo de bom. O cacto tem muita água por dentro. É uma planta resiliente. Porém, pra você tocar no cacto, você se machuca. Porque tem os espinhos. Então é isso. Você tem muita coisa boa dentro de você. E as pessoas sabem disso. Mas você pode ter passado recentemente por uma fase pesada. Uma fase cansativa. Uma fase difícil. E tá sendo difícil se conectar e acessar você no momento. Como as pessoas te enxergam? As pessoas enxergam que você é sério demais. Às vezes, você é muito voltado pro trabalho. Ou muito focado nas coisas que você precisa fazer. E você esquece de se divertir. Desculpa falar isso. Mas aqui tem gente que acha que você pode estar acomodado ou acomodada com algum tipo de situação que tá rolando na sua vida. É como se as pessoas vissem que você está se acomodando numa situação que é desconfortável. Ou numa situação que é menor do que você. Como se você estivesse tentando se encaixar num espaço que é menor do que você. É como se você fosse muito grande pra um lugar que você tá tentando se enfiar. Olha só. Isso saiu no 2. Saiu aqui de novo. Você pode ser parado de frequentar um lugar em que as pessoas gostam muito de você. E que você era muito apegado a esse lugar ou a essa situação. Pode ser um grupo de pessoas ou pode ser um lugar fixo mesmo. Estão pedindo pra você voltar. Eu tô ouvindo... Como é que é o nome dessa música? Do Tim Maia. Vou pedir pra você voltar. Eu te amo. Eu te quero bem. É isso que eu tô ouvindo. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo. Pra te ver cantando. As pessoas podem estar vendo que você tá passando por uma fase em que você tá muito desgastado. Muito desgastada. As pessoas estão te vendo fechado, fechado na verdade, tá? Você pode ter passado por alguma coisa. Que pode ter te magoado. Ou que pode ter tirado todas as suas forças. E aí você tá meio que fechado pra balanço. Ou você se fechou pra evitar decepção. Evitar dor. E as pessoas estão com saudade de quem você era. Eu tô ouvindo muito Tim Maia agora. Agora eu tô ouvindo... Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. E eu... Gostava tanto de você. Vocês deixaram uma pessoa que vocês gostavam muito? Uma situação, um lugar que vocês gostavam muito? Se vocês deixaram algum tipo de situação, essa pessoa sente saudade. Tem alguém correndo de alguma situação? Fugindo de alguma situação? Ou de encarar alguma verdade? O que as pessoas estão enxergando de você? Que você tá difícil de acessar. Tá difícil se conectar com você no momento. Porque você pode estar exausto, estressado, magoado, machucado. Ou desconfiado até mesmo, né? Por que não? Tem alguma coisa que você deixou pra trás, mas que você não queria ter deixado. Pode ser uma parceria, uma amizade, uma situação, um emprego. Por que não? Mas esse lugar, essa pessoa, não te cabia. É como se você tivesse deixado pra trás um problema, só que você não tá conseguindo enxergar. As pessoas te valorizam, sim, tá? As pessoas acham que você é uma pessoa muito inteligente. Aqui tem algo com gastar a sua inteligência com... À toa. Como é que se fala isso? É como se você tivesse muito potencial mental, muita sagacidade, muita inteligência, uma visão de águia. Só que você estivesse desperdiçando isso. Ou porque você tá sofrendo, ou porque você tá focando a sua energia em, sei lá, em coisas erradas. Eu falei visão de águia, ó, águia aqui, bem grandona. Vocês têm visão, cara. As pessoas, elas não só vêm verdade em você, mas elas também vêm uma pessoa que tem um propósito. É isso. Você tem uma energia muito forte, tá? Eu esqueci de falar, mas tem algo com a sua presença ser impossível de não ser notada. Você sendo homem ou você sendo mulher, aonde você chega, as pessoas notam você. Só que agora você pode estar passando por um momento meio estressante. E como as pessoas te notam muito, as pessoas também estão notando essa vacilação na sua energia. Agora você pode estar cansado, triste, meio pra baixo, e as pessoas estão percebendo. Tem gente até que acha que você tá parando a potência que você é. É como se você tivesse força e potência pra fazer muito e você não tivesse se permitindo fazer muito. Eu falei que tem alguém aqui que é professor? Eu falei que tem alguém aqui que é professor? Tá. Nova visão. Agora eu entendi. Aqui tem algo com um passo pra trás pra dar dez passos pra frente. As pessoas, elas acham que você esconde o jogo. Como você tem uma visão ampla, é como se você planejasse e soubesse a mais, soubesse além, e não compartilhasse com as outras pessoas o que você vê e o que você acha que é bacana. Vou dar um exemplo. As pessoas às vezes acham que você não tá fazendo nada na sua casa, quando na verdade você tá, não sei, querendo abrir uma loja online. E aí você tá se planejando, vendo tudo que é necessário, estudando o mercado, estudando várias coisas pra poder botar esse projeto em ação. Tem algo com as pessoas julgarem que você não está fazendo uma coisa, quando na verdade você está fazendo e tá fazendo muito. Isso pode ser trabalho ou pode ser, sei lá, uma cura interior. As pessoas acharem que você tá sofrendo por um relacionamento quando você tá se trabalhando, trabalhando nas suas emoções pra curar isso. Entendeu? Tem muito um achar das pessoas em cima de você. Você precisa tomar cuidado com isso. Com essa pressão das pessoas e com esses achares que não são seus em cima da sua vida. As pessoas te veem como a imperatriz. Aqui saiu a imperatriz. É como criador. É como se você tivesse muita força de vontade, mas você tivesse cansado. É como se você tivesse muita criatividade, mas você tivesse esgotado, exausto ou não quisesse colocar os planos que você tem em mente pra fora do papel, né? Na realidade. Posso ser sincera? Tem gente aqui que olha pras oportunidades que você tem com inveja, porque as pessoas acham que você tem muita oportunidade e você desperdiça as oportunidades que tem. E eu tô falando isso com um tom meio de raivinha. Tem alguém ao seu redor que conhece você, conhece a sua vida, que acha que você tem muita oportunidade, muito potencial e você não usa. É como se a pessoa quisesse estar no seu lugar. Tem algo do tipo, ah, o fulano tá nesse lugar, tem essas coisas e não utiliza do que tem. As pessoas te veem como alguém que é muito sábio. Tem algo com... Por mais que você esteja com, né, meio pra baixo, meio cansado, exausto ou decepcionado, no momento as pessoas ainda assim te veem como uma energia fluida e leve. As pessoas podem te achar muito bonito, muito bonita, tá? Tem gente até falando do seu peso. Tem algo com sedentarismo. Não é pra todo mundo, mas tem gente falando que, nossa, fulano tá acima do peso, fulano tá acima do peso, mas ainda assim fulano continua belíssimo, belíssimo. Tem gente... Aqui tem muita gente que cuida da sua vida por você, né? É isso que... Diferente dos outros dois montinhos, tem gente fofoqueira lá. Mas aqui eu tô vendo muito mais gente te apontando o dedo do que te exaltando, entende? E aqui você é digno de ser exaltado, você é digno de ser exaltada. Mas é como se as pessoas olhassem pra você com um pouquinho de inveja. Com um pouquinho de... Eu queria ter o que essa pessoa tem, mas eu não tenho. Então, ao invés de eu ajudar a acrescentar e essa pessoa ter mais do que já tem, eu vou apontar o dedo pra essa pessoa. Porque essa é a forma que eu tenho de me sentir menos inferior. Tem gente que fala de tudo seu, gente. Sério mesmo. As pessoas, elas sentem essa energia de liderança que você tem. Você tem uma energia muito forte. E a gente também pode estar falando de energia sexual. Essa pessoa em específico que fala de você pode ser uma pessoa que tenha rancor, guarde rancor seu, tá? Pode ser uma pessoa com quem vocês se desentenderam e a pessoa guarda algum tipo de rancor sobre você. As pessoas te veem como alguém simples. Tem algo aqui com... Cuidado com isso, tá? As pessoas te veem como alguém que pode não ser muito apegado ou muito apegada a bens materiais. E aí você pode acabar dando demais as suas coisas pros outros. Se doando demais ou dando tudo que é seu. Tipo, ah, é... Sei lá. Vou pegar uma coisa que tem aqui na minha mesa. É... Isso aqui. Alguém vem na sua casa, pega isso aqui e fala Nossa, você tem esse negócio, né? Esse tônico. Aí você fala Ah, pode ficar. Eu não tô usando não. Pode ficar. E aí você vai fazendo isso com várias coisas que você tem. É legal fazer isso, né? É bacana você não tá usando. Mas, pô... Você tem que dar valor às suas coisas também. Não tô falando pra você ser egoísta. Eu só tô falando pra você dar mais valor às coisas que você tem. Você se doa muito, se entrega muito. As pessoas acham isso bonito em você, mas as pessoas também acham que você precisa ter equilíbrio. Às vezes você dá muito de si ou você dá muito das suas coisas para os outros e você não recebe em troca. As pessoas acham que você, quando cisma com uma coisa, é difícil de tirar da sua cabeça. Tem algo com... Você ter muitas possibilidades, só que você tá preso em uma só. Vou dar um exemplo. Tem várias pessoas dando em cima de você. É um exemplo. Tem várias pessoas dando em cima de você. Porque você é uma pessoa interessante. Você é bonito. Você é criativo. Você tem, sabe? Essa energia de líder. A energia da imperatriz aqui. Você chama atenção. Daí tem várias pessoas te querendo. Só que você cismou que você quer o Zezinho barrigudo que não tem dente. Aí você cismou naquela pessoa. Você só quer aquela pessoa. Você só quer algo se for com o Zezinho que não tem dente e que tem a barriguinha. Se não for o Zezinho, você não quer. As pessoas te enxergam assim. Você tem um leque de possibilidades, só que você é teimoso, teimosa. E você só quer o que você quer, tipo. Sabe? Eu só vou querer se for aquilo que tá na minha cabeça. Se for diferente, eu não quero. E as pessoas acham que isso pode mais te atrapalhar do que te ajudar. É como se você se prendesse ou como se você meio que se atrasasse por conta da sua própria teimosia. Eu tô ouvindo alguém falando Fulano gosta de dar murro em ponta de faca. Tem alguma coisa aqui com viagem, tá? Não é pra todo mundo. Mas as pessoas podem falar muito que Nossa, fulano é aventureiro, aventureira. Ou tá sempre num lugar diferente. Ou tá sempre fazendo algo diferente. Curtindo a vida. Gente, diferente dos outros dois montinhos, Que eu ouvi muita exaltação, né? Os dois montinhos anteriores foram muito exaltados aqui na mesa. Aqui tem algo com o seu entorno Ter muito medo de que você se torne quem você é de fato. Sabe? Por quê? Porque você é uma potência. Daí as pessoas enxergam isso bem antes de você. É como se você não tivesse noção do seu valor. E aí as pessoas têm medo de que você tenha noção do seu valor E que você se torne quem você nasceu pra ser. Entende? Tem isso muito forte aqui. Vocês têm uma presença muito forte. Muito magnetismo. Muita presença. Uma energia do caramba. E um cérebro de dar inveja. Vocês são muito inteligentes. As pessoas acham que vocês são muito inteligentes. Porém, entretanto, todavia, As pessoas evitam deixar que você tenha noção disso. Porque elas têm medo que você ultrapasse. Tem algo com ultrapassar. As pessoas têm medo que vocês as ultrapassem. Isso pode ser na família, pode ser em amizade, Pode ser no trabalho. Entende? Aqui tem uma sensação de competição. É como se as pessoas te vissem como um competidor. Não como um melhor amigo. Como um oponente. Não como um parceiro, uma parceira. Como, sabe, um vilão, um rival. E não como uma filha, um irmão, um primo. Sabe? Odiei. Eu odiei essa energia aqui. Não é que eu odiei a sua energia. Eu odiei a energia das pessoas que estão ao seu redor. Não gostei. Desculpa. Eu queria falar outra coisa. Mas tem uma, sabe... Eu não consigo nem falar... Porque, cara, a gente tem uma imperatriz na mesa. A imperatriz não é qualquer uma. A imperatriz, você sendo homem ou você sendo mulher, você é visto como uma pessoa de valor. Só que as pessoas, elas meio que fazem questão de fazer você não se enxergar com valor. Sabe? De não te dar o gosto de ver o valor que você tem. Entende? Que escroto! Aqui, a gente tem o rei de paus. Você é determinado. Você é determinada. Você é bonito. Você é... Ó. Ninguém te falou isso aí. Você pode não ser padrão. Você pode ser diferente. Ou muito magro. Ou muito gordinho. Ou muito alto. Ou muito baixo. Não interessa. Você é bonito. Tendo 100 anos, tendo 15, você é uma pessoa muito bonita. Muito bonita. Muito atraente. E as pessoas meio que não querem que você enxergue isso. A sua potência. Que você é inteligente. Que você é atraente. Que a sua energia é gostosa. As pessoas não querem que você enxergue a verdade sobre o tanto que você se doa. Sabe? Tem algo com as pessoas se beneficiarem de você de alguma forma a ponto de você estar seco, seca. Tem alguém aí ao seu redor te parasitando. Um sanguessuga. Uma sanguessuga. Cuidado. E tem gente que enxerga isso, mas não conta pra você. As pessoas veem que você tem uma visão de águia. Uma visão ântua. Você vê e entende as coisas muito antes das outras pessoas. As pessoas veem que você é uma pessoa de valor. Eu estou tentando falar da imperatriz e eu não consigo. Porque é como se estivessem tentando me distrair do fato de você ser a imperatriz. Ou imperador. Não, imperador não. De você ter essa energia de imperatriz. Vocês podem tentar me fazer não falar sobre isso, né? As pessoas podem meio que tentar te desviar. De se enxergar dessa forma. Mas isso não vai ser pra sempre. Porque se você é imperatriz, você é a imperatriz. Você vai ser a imperatriz hoje, você vai ser a imperatriz amanhã e depois. E pra sempre. Porque é parte sua, da sua personalidade. É como se eu estivesse tentando falar sobre isso e tivesse algo ou alguém tentando me me desconcertar, me tirar o foco. Tá me irritando. Aqui tem algo com renascer. Uma pessoa que, mesmo cansado, mesmo cansada, tenta outra vez. Uma pessoa determinada. Uma pessoa que renasce da lama, flor de lótus. O sol que renasce todas as manhãs, né? A noite é o período mais escuro, né? Do dia, você passa pela fase dark, mas depois você renasce. Reluzindo. Lindo como o sol. Linda como o sol. As pessoas podem não falar pra você, mas você tem muito valor. Tem gente que tem muito apego a você. Pode ser da sua família ou do seu ciclo de amizade, mas não consegue expressar. Tá? As pessoas podem até ter um pouco de medo de você. E quando eu falo medo é de intimidar. Você pode intimidar as pessoas com a sua grandeza. Eu tô querendo conhecer você e bater um papo contigo. Te colocar no colo. Às vezes você, até mesmo você, é duro, dura demais consigo mesma. Porque é isso que você tá recebendo do seu exterior. Por isso que você tá na energia do cacto. Por isso que quando eu olhei pra esse jogo eu pensei num cacto. As pessoas só jogam espinho em você. Como é que você vai dar a água que você tem por dentro? Sabe? Como é que você vai mostrar o melhor que você tem por dentro? Se só te entrega um espinho? Não gostei. Sabe qual é o ponto desse jogo? As pessoas veem coisas boas de você, mas as pessoas não querem que você saiba, que te enxergam dessa forma. Você é bonito, você tem muita beleza. Você pode não concordar comigo, mas você é visto como uma pessoa bonita. Ponto. Acabou. Não tem discussão, tá? Você acreditando nisso ou não. Aqui tem alguém que se mostra demais. Ou alguém que é aberto demais. Ou sincero demais. E isso dá brecha pra pessoas que são aproveitadoras. Tome cuidado. A gente tem uma pessoa com uma energia muito forte, como eu já falei mil vezes, uma pessoa que ela é simples, uma pessoa que ela é dada, doada, uma pessoa que ela tem resiliência. Porque aqui eu vejo uma pessoa que mesmo cansada, a pessoa não desiste. Uma pessoa muito inteligente, com a mente muito afiada, que é até meio que lembrada pela genialidade que tem e de que é. Eu não sei que fase da lua é essa. Qual é a fase da lua que ela tá quase cheia? Ela não tá cheia, mas ela tá quase. Se você souber, você pode deixar aqui nos comentários pra mim. Tem algo com essa fase da lua em específico. Ela tá quase cheia, mas não tá cheia. Perdão, gente, eu não sei. Aqui pode ser até familiar que fala mal de você, sabia? Gente falando que você é encostado ou que você é preguiçosinho, preguiçosa, quando na verdade você tá dando o seu melhor e você tá fazendo de uma forma muito linda, muito bela. Aqui tem os dois lados da moeda. Gente que acha que você tá se esforçando demais e gente que acha que você não tá fazendo nada. Mas é só pelo bel prazer de falar mal da vida dos outros. Posso te falar uma coisa? Você é pica, tá? Eu não tô conseguindo ler da forma que eu li pras duas outras pessoas, dos dois outros montinhos. Mas aqui tem algo com... As pessoas só de te imaginarem tendo o seu poder completo surtarem. Você é uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito criativa. Você pode ter dons artísticos que você ou parou de se conectar com eles, ou você pode desenvolver... Nesse ano você pode desenvolver dons artísticos. A gente tem pessoas com muita energia sexual acumulada, tá? As pessoas podem... Não tô falando que as pessoas achem que vocês são sexuais, extremamente sexuais. Vocês podem exalar energia sexual e não perceber. Porque isso tá muito acumulado e vocês precisam liberar. Exalar sensualidade, né? Tem alguém aqui que tá querendo ser... Sabe o que eu tô ouvindo? A Beyoncé falando Eu só queria ser o tipo de garota que você gosta. É do clipe de Partition. E daí eu tô ouvindo uma pessoa falando Cara, não precisa disso. O que você é, o que você consegue ser agora já é perfeito. Como as pessoas me enxergam, Bianca? Alguém de muito valor. Alguém muito inteligente. Alguém com ideias criativas e únicas. Alguém com uma visão muito ampla da vida. Não só de coisas simples, práticas do dia a dia, mas da vida. Alguém que se doa demais. Se entrega demais. Alguém que trabalha demais também. Uma pessoa que está exausta. As pessoas veem que às vezes você pode ficar azedo ou azeda porque você tá exausto. Mas não é isso que você é em espírito. Em... Em verdade, pô. A sua alma não é azeda. A sua alma não é de briga. A sua alma é leve. É de beleza. Você é uma pessoa de valor. Uma pessoa que se cuida. Que deveria estar se cuidando. E na verdade é uma pessoa que além de se cuidar, né? Além de ter cuidado consigo. É uma pessoa que tem cuidado com os seus. Com quem? Amor. Ai. Vamos lá. Mostra pra mim. Como as pessoas estão enxergando o pessoal do montinho número 3 no momento. Aqui é pra ser verde. Ok. Um, dois. Slave. Óbvio. Vocês estão se doando muito pra... No fundo do deck saiu Slave. E antes de eu falar esse Slave, eu comecei a pensar numa atriz que se chama Millie Bobby Brown. Eu vou explicar o porquê que eu pensei nela. Essa menina Millie Bobby Brown, pra vocês que não sabem, é a Eleven do Stranger Things. Tem várias tretas na internet falando que a família dela meio que, sabe? Forçou ela desde criança a ser uma... Atriz? É assim? A ser uma atriz pra ganhar dinheiro em cima dela. Aqui a gente pode ter isso. Pessoas que gostam de se escorar em você. De depender de você. E você meio que aceita esse papel que te deram. Aí você vive sobrecarregado. Sobrecarregada. Estressada. Estressada. Temos Slave. O Slave aqui que eu tô vendo é uma pessoa que... Ela meio que faz tudo pelo outro. Uma pessoa que faz tudo pelas pessoas que ama. Se sobrecarrega pelos outros. As pessoas podem te enxergar como uma pessoa que faz demais pelo outro. Se doa demais. Eu vi a Millie Bobby Brown porque a Millie Bobby Brown praticamente sustenta a família dela desde criança. É tipo Michael Jackson, sabe? Tipo, sei lá, uma Colin Culkin. Essas crianças que são forçadas desde pequenas. Não tô falando que você é uma criança, que você é um adolescente ou que você sustenta a sua família desde sempre. Mas você carregar nas costas o peso das outras pessoas. É isso, sabe? As pessoas enxergam que você carrega o peso todo sozinho. Toda sozinha. Caramba. Enfim. Temos a Donzela. Óbvio, viu? A Donzela junto com essa Imperatriz linda do Oxo. As pessoas te acham... Eu já falei, vou falar de novo. As pessoas veem muita beleza em você. Porque você tem mesmo. Você é muito bonito, muito bonita. E as pessoas se inspiram em você porque você depende apenas de si mesma, de si mesma. As pessoas podem falar o que for de você. Mas você é independente. As pessoas te enxergam como uma pessoa independente. Que não depende de ninguém. Muito pelo contrário. As pessoas enxergam que as outras pessoas se escoram em você e dependem de você. Temos o Martir. Pois é. O Martir é justamente isso. É alguém que se doa de corpo e alma por uma causa. Sabe? Por uma causa ou por uma situação, por uma pessoa. As pessoas veem isso em você. Que você se entrega por inteiro. Por isso que eu peguei esse negócio aqui para falar de gente que dá tudo o que tem. Ou faz tudo o que pode pelos outros e não recebe em troca. É isso. Alguém que se entrega inteiro por uma causa ou por uma pessoa. Esquece de si. Temos God. Que isso. Vocês são vistos como deuses. Como deuses. Ou alguém que é muito conectado a Deus. Por que não, né? Muito conectado à espiritualidade maior. Temos benevolência e compaixão. Alguém que reconhece a eterna força que tem em si mesmo e nos outros. Nossa, que bonito. E por último, nós temos o alquimista. Alguém que... É... Aham. Alguém que transforma as metas que tem em ouro. Em sabedoria. É isso, gente. Vocês são muito inteligentes. E vocês têm meio que o poder de transformar o que vocês quiserem a favor de vocês. Tem algo aqui com alguém que tem muitas oportunidades. E que tem muitas possibilidades do que fazer. Você só não tá enxergando porque você tá exausto. Tá exausta. Pode ser exausto de cuidar dos outros. Exausto de se preocupar com os outros. De fazer pelos outros. Ou exausto de não saber o que fazer com essas possibilidades. Você sabe. Você é um alquimista. Tudo que você toca pode se transformar em ouro. Você não é um Midas. Mas você é um alquimista. Você tem sabedoria interior. Vamos lá. Mostra pra mim como as pessoas estão enxergando o pessoal do Montinho Número 3 no momento. Não tão vendo o pessoal do Montinho Número 3. Tem algo com luz branca. Tipo essa luz aqui desse vídeo. Como tão vendo o pessoal do Montinho Número 3. Mas chega. Peguei muito. Peguei demais, né? Como tão te enxergando no momento. A gente tem pessoa estilosa. Temos capricórnio. Vocês põem. Muita preocupação com o trabalho. Muita preocupação com a vida financeira, né? Temos escorpião. As pessoas podem não saber de tudo que tá se passando na sua vida. É por isso que eu vi tanta lua nas cartas aqui. Temos empático. Empático. As pessoas podem te achar uma pessoa que tem muita empatia. E é aí que você se ferra. Porque você se doa. Você se coloca no lugar dos outros. E aí você faz demais pelas pessoas que às vezes nem se ajudam. A gente tem culturas diferentes. Pode ser que você viaje bastante. Você aprenda muito sobre outras culturas. Ou pode ser que você tenha muito pra ensinar. Temos brilho. 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 Você tem brilho. O que as pessoas veem em você? Brilho. Temos capricórnio de novo. Temos bom ouvinte. Temos maquiagem. A forma como você se maquia pode chamar a atenção. Se você não é mulher e não... Não tem nada a ver com ser mulher. Se você não se maquia, né? Sendo homem ou mulher. Pode ser a forma que você cuida do seu corpo. Ou a forma como você se veste. Temos alguém que ama uma boa comida. As pessoas veem que você é uma pessoa que se joga de cabeça. Eu não falei isso aqui? A gente tem dificuldade pra se expressar. As pessoas podem ver que você é uma pessoa que tem dificuldade pra se expressar. Você pode ser uma pessoa que pode ser ativa em rede social, né? Temos filhos, crianças próximas. Não entendi. As pessoas podem prestar atenção em filhos. Se você tem filhos ou tem crianças ao seu redor. As pessoas podem prestar atenção na forma como você trata essas crianças. Temos professor, professora. Você pode ensinar muito pras outras pessoas sem nem saber. Temos sagitário. Temos generoso, generosa. Tá vendo? As pessoas te acham uma pessoa generosa até demais. Temos agnóstico. Uma pessoa que ela não acredita... Perdão. Uma pessoa que ela não tem religião, mas ela acredita sim em Deus. E saiu a carta de Deus aqui, né? O Deus. A deusa. As pessoas te veem como uma entidade, sabe? A B1C chegando pra ganhar um prêmio. É assim que as pessoas te enxergam. Temos sério, séria. Ah, aí as espadas. Temos econômico, econômica. Temos mais velho. Mais velha. Ai, Bianca, tão me achando velha? Não, pode ser de maturidade. As pessoas podem estar achando que você tá amadurecendo. Muitos seguidores. As pessoas podem notar, né? Que tem muita gente que te tem em rede social. Muita gente que te segue. Muita gente que você influencia. Temos cabelo liso. Pode ser o seu cabelo, né? As pessoas podem ligar, notar, prestar atenção no seu cabelo. Temos humilde. As pessoas te acham humilde. Temos virtual. As pessoas podem prestar muita atenção no que você faz virtualmente. No que você posta, com quem você interage. No que você dá like. Esse tipo de coisa. Temos rápida. As pessoas te enxergam como alguém que é rápida. Temos áreas. Eu sou combativa. As pessoas podem te achar combativa. Temos dinheiro. As pessoas podem prestar muita atenção na sua vida financeira. Ou no que você faz com o seu dinheiro. Que é patético. Porque o dinheiro é seu. Você faz com ele o que você quiser. Temos conhecido. Conhecida. Esse conhecido é meio que as pessoas... Eita, deixei o negócio cair ali, peraí. Esse conhecido pode ser as pessoas acharem que você é uma pessoa conhecida. Que aonde você vai, as pessoas sabem quem você é. Temos equilibrado, equilibrado. As pessoas te veem como uma pessoa equilibrada. Temos adrenalina. As pessoas podem achar que você gosta de bastante adrenalina. Tanto que eu tava vendo aquela mulher andando de moto aqui nessa carta. As pessoas te veem como alguém que prefere a noite. Peraí. Mas é ateu. Sabe o que esse ateu tá me dizendo? Que vocês são pessoas que preferem ver pra crer. Vocês... Vocês podem ter, né? Um pouquinho de falta de fé. Mas vocês são aquelas pessoas que vocês... Como é que eu uso esse termo aqui? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Entendeu? Você precisa ver pra você ter certeza. Leão. Vocês chamam muita atenção. O sol, né? Leão é o sol. Temos literatura. As pessoas podem achar que vocês têm muita cultura. Ou que vocês leem bastante. Vocês são... Como é que fala? Muito cabeça. Porra. Admirado. Admirada por muitos. Logo agora que saiu o leão, viu? Vocês são admirados. Mas as pessoas têm problema pra falar isso na sua cara. É que nem eu falei no outro montinho. Quanto mais bonita a pessoa é, menos elogio a pessoa escuta. Porque as pessoas presumem que você já sabe que você é bonito. Que você é bonita. E as pessoas não falam nada. Entende? É tipo... Ah, não vou ficar enchendo bola de fulano, não. Fulano já sabe que é bonito. Por que que eu vou falar? Entendeu? É tipo isso. Temos pessoa direta. As pessoas te acham alguém direto. Temos esperto. Esperta. Que legal. Temos beijo inesquecível. Que delícia. As pessoas podem achar que seu beijo é inesquecível. Temos escorpião de novo. Temos gêmeos. A sua comunicação pode ser ótima. A forma como você se comunica. As pessoas admiram isso. Temos bobo, boba. E esse bobo, boba, é de se entregar. Sabe? De fazer muito pelos outros. De se colocar muito à mercê dos outros. A disposição das outras pessoas. Temos experiente. Eu sou experiente. As pessoas acham que você é experiente. Nossa, eu tô sentindo um cheiro de perfume tão bom. Ai. Gordinho, gordinha. As pessoas podem estar reparando no seu corpo. E mesmo você sendo gordinho ou magrinho, magrinha ou gordinha, não interessa. Você ainda assim, não estando no padrão Barbie, você ainda é uma pessoa muito bonita. Tá? Ó. Leão. Pra falar de beleza de novo. Leão. Família rigorosa. As pessoas podem achar que você pode ser muito rigoroso com a sua família. Ou que você tem uma família que é muito rigorosa. Leão pela terceira vez. Gente, não adianta. Vocês chamam a atenção. Não adianta. Temos viajante, mochileiro. Ai, que legal. Temos virgem. Vocês podem ser organizadinhos. Temos muito baixos. Mas isso ninguém liga, né? Sontura. A gente pode estar falando de uma pessoa que é tímida. As pessoas te veem como alguém tímido, tímida. Alguém que gosta de sair. Pessoa determinada. De outro estado. Mas isso aqui não faz muito sentido nessa leitura. Temos alguém que pode ser filósofo. Filósofa. Uma pessoa que pensa na vida de forma mais profunda. É uma pessoa que... Ela enxerga a vida, na verdade, com uma forma mais profunda. Ela não vê só a superfície, né? Ela vai mais fundo. Temos certinho. As pessoas podem te achar alguém muito certinho, certinha. Temos alguém que enrola. Enrolão, enrolona. Temos inteligente. Óbvio. Eu sou inteligente. As pessoas te acham muito inteligente. Gênio. Pô, galera. As pessoas te acham muito inteligente e genial. Tem algo com criatividade aqui também. Muito forte. Temos livre. Temos espiritualista. Temos pessoa viajada. Tem algo com outras culturas. E temos bronze. As pessoas podem reparar na hidratação da sua pele. Ou na cor da sua pele. Alguma coisa assim. Não é cor da sua pele que eu tô falando. É você ser preto ou branco. Ou amarelo. É tipo... Você pode ter a pele bonita. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Ai... Enfim. Essa foi a tiragem número 3. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Que vocês tenham gostado da leitura. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo pra ajudar o canal e se inscrever. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.